Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos, boa tarde Tia Ju, deputada Marta, deputada Célia, Luiz, Carlos Macedo, Bebetão, Mink, Atila Nunes, Márcio Franciani, doutor Deodalto, Valdo Seaz, a minha ponta esquerda, subtenente Bernardo, como vai, como vai a Lagoa, sub? Melhorando ou não? Muito bem, estamos trabalhando. Parabéns, Marcelão, um abraço, Marcelo Dino. Estamos trabalhando. Faz bem, anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 32.63, de 20, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que dispõe sobre a possibilidade de inserção de mais de uma unidade no CPF e o CNPJ do consumidor, de unidades consumidoras urbanas e rurais do sistema de geração de energia fotovoltaica e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com emendas de minas e energia favoráveis, defesa do meio ambiente favorável, favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento favorável, relator dos deputados Márcio Pacheco, Chico Machado, Carlos Mink, Noel de Carvalho e Marcos Miller. Pedendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Minas e Energia, de defesa do meio ambiente, de economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Deputado Márcio Pacheco, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, Aparecer ao 3.263 de 2020, Sr. Presidente, é contrário a todas as emendas, concluindo por substitutivo. Pedindo forma final de redação. Não vai ser substitutivo, que é o projeto original. Se, V. Exª, você é contra todas as emendas? Contra todas as emendas, então... De plenário, vai permanecer as emendas da Comissão de Constituição e Justiça? Exatamente, Sr. Presidente. Ok, aí é por isso que está explicado. Pela ordem, presidente, sobre a votação. Deputado Carlos Mink. Pela ordem sobre... Questão de ordem, deputado Carlos Mink. É uma pergunta dirigida ao Márcio Pacheco, nosso presidente ecoespiritual da CCJ. O Márcio Pacheco, a CCJ incluiu algumas emendas que eu fiz, adequando esse projeto a uma lei já existente, até para não prejudicá-la? Então, ele acata as emendas da CCJ, Mink, e dá contrário a todas as demais emendas. Sim, mas a minha pergunta é se as emendas da CCJ adequavam essa lei, a lei já existente. É só essa a minha pergunta. Se remete à lei existente, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Deputado Márcio Pacheco. É que o deputado Carlos Mink, as emendas que ele produziu, ele remeteu o projeto à lei existente, que é a da energia fotovoltaica. O parecer original de V. Exª, estava tratando a matéria como fosse único e exclusivamente uma lei nova, sem se remeter à lei já existente. Então, o que o deputado Carlos Mink coloca é que o senhor tinha que adaptar o parecer original da CCJ... Remeter à lei existente. A emenda à lei. Pegar as emendas do Carlos Mink... Pelo visto, não foi feita. ...e remeter à lei existente. É isso que é a divergência. Tanto na emenda, quanto no artigo 1º. foi feita no parecer da CCJ. Ok. Então, por isso, o deputado Carlos Mink está prejudicado. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Volto com o relator. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmitt. Deputado Gustavo Schmitt. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Carlos Mink. Presidente, saudando o deputado Jair Bitancur, lembrando que a COP está discutindo exatamente isso, energias alternativas. nós estamos muito atrasados. Não sei se vocês sabem, a China está na quinta geração de células fotovoltaicas e nós, às duras custas, estamos na terceira. Portanto, o projeto é meritório e amplia uma lei antiga de nossa autoria que, vossa excelência, André Filiano, já tinha ampliado também. Você já tinha modificado e ampliado. E a lei, agora, Jair Bitancur está ampliando mais ainda o que é muito necessário. O sol que está aqui em cima é energia limpa e democrática do futuro. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo conforme o final de redação da Comissão de Constituição e Justiça que a presidência defere. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 4698 de 21 de autoria dos deputados Luiz Paulo, Célia Jordão e Valdeque Carneiro, que cria a política estadual e o instituto da Economia do Mar no Estado do Rio de Janeiro. que visa orientar as atividades econômicas nela inserida, objetivando a sua utilização como estratégia de desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro de forma racional e sustentável, gerando emprego e renda. Boa tarde. Mais uma vez. Pareceres da Comissão pela condicionalidade. Defesa do Meio Ambiente favorável com emenda. Saneamento ambiental favorável. Agricultura pecuária, política rural, agrária e pesqueira favorável. Minas e energia favorável. Ciência e tecnologia favorável. De turismo favorável. Economia e industria de comércio favorável. E de orçamento favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Gustavo Schmidt, Lucinha, Marcelo Cabelereiro, Charles Batista, Rubens Bontempo, Alana Passos, Alexandre Freitas e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de condição e justiça, defesa do meio ambiente, saneamento ambiental, de agricultura pecuária, política rural, agrária e pesqueira, de minas e energia, ciência e tecnologia, de turismo, de economia e de comércio e de orçamento às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela comissão de condição e justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer favorável a emenda 10, favorável com subemenda a emenda 1, de defesa do meio ambiente, e emenda 7, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 1, 4 e 6, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 3 e 5, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 8 e 9, contrária a emenda 2, concluindo por substitutivo. Que a presidência defere. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Valdeque Carneiro. Não só uma coisa para ajustar o texto em consonância com a CCJ, agradecendo de novo a CCJ pelo parecer, mas no artigo 4, onde consta que a presente política estadual será implementada em consonância com a política nacional para os recursos do mar e com o plano setorial para os recursos do mar, acrescentar também o zoneamento ecológico e econômico costeiro. Então, assim, em consonância com o plano nacional de recursos do mar, com o plano setorial para os recursos do mar e com o zoneamento ecológico e econômico costeiro, é uma coisa técnica, só para o deputado Márcio considerar a possibilidade de ajustar. Senhor presidente. Deputado Luiz, Paulo I, do Márcio. Sr. Presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência a declarar voto, mas também na linha do deputado Valdéio Cardeiro, o substitutivo, além de ter abordadas todas as emendas existentes, ainda considerou as contribuições oriundas da audiência pública da última sexta-feira. Então, ele preenche todos os requisitos legais e formais e de mérito para prosseguir para a sanção do governador. Lembrando só que o próprio governador criou um grupo de trabalho para essa finalidade de aprofundar as discussões da economia do mar, presidi-la pelo secretário de Planejamento. Então, depois, quero declarar o voto, mas já agradecendo também o substitutivo da CCJ. Ok. Pela comissão... Não, é só para dizer, Sr. Presidente, quero acolher a sugestão do deputado Valdeck e pedir a Vossa Excelência a forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático André Siciliano. Parecer é de acompanhar o substitutivo da CCJ e louvar os autores, deputados Luiz Paulo, Célia Jordão e Valdeck Carneiro. Realmente, uma política para aproveitar, conservar os recursos do mar, é inacreditável que o Brasil, com uma costa dessa, tenha tão pouco peixe e o peixe seja tão caro. E a gente não controla o óleo e ele polui e o esgoto que a gente lança também contamina. Então, a gente tem que aproveitar bem, cuidar dos nossos cardumes, não extingui-los, tratar o esgoto antes de lançar, impedir os vazamentos de petróleo e alimentar melhor a nossa população. Parabéns aos autores. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Ceaza. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Saneamento, deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Sr. Presidente, deputada Lucinha me telefonou, pediu para justificar ela não estar aqui em plenário, porque ela teve lá uns problemas muito grandes na Zona Oeste, em função das últimas enchentes que tomou todo o tempo dela. Então, ela está, ao mesmo tempo que entrando no sistema, está dando atenção lá às questões das enchentes que aconteceram lá. só para justificar, senhor presidente. Deputado Valdez Carneiro. Diz que ele não tem problema em concorrer com o de fora. Não pode é o distribuidor pagar 12 e o outro pagar 20. Senhor presidente, eu quero rapidamente dizer da importância desse projeto, que foi muito discutido aqui em plenário. Agradecer ao Luiz Paulo e à Célia Jordão pela parceria na construção desta proposta, que foi muito discutida com a audiência pública, inclusive, V. Exª tinha sugerido uma audiência pública. Ela foi feita na última sexta-feira, uma boa audiência pública, com participação de vários especialistas, de universidade, da própria Marinha, da Engeprom, Sindicato dos Trabalhadores, da Ocina Val. E eu quero também, de novo, fazer o registro de agradecimento à CCJ, ao Márcio Pacheco, à assessoria da CCJ, à assessora Milena Pacheco, com quem eu... Peixoto, com quem eu dialoguei diretamente, em nome do Luiz Paulo, em nome da Célia. Eu acho que um projeto chega a um texto final muito importante, com muitos avanços e institui uma política. E, além disso, André, aparece agora, no projeto, já, uma menção explícita à questão da matriz insumo-produto, que a gente tem debatido tanto aqui na Assembleia, inclusive naquele fórum que você criou para discutir a economia do Estado. Portanto, o parecer da ciência e tecnologia é favorável exatamente dos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Anderson Moraes. Volto com o relator, presidente. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Muito obrigado. Eu tinha dado pela economia, não é? Foi, não? Porque eu já me manifestei aqui. Foi pela economia ou... Só para tirar dúvida. Acho que eu... Quando eu falei, eu acho que eu bobeei. Era a economia que eu estava dando parecer? Falta ainda a economia. Minas e Energia. Foi o Anderson, ciência e tecnologia, foi o Vossa Excelência. Mas o parecer que deu antes foi pela economia, André? Vossa Excelência fez uma questão de ordem aí. Não, não, depois eu dei o parecer a seu pedido. Dá lá. Tinha feito uma questão de ordem, depois do... Não sei se eu dei no lugar do Noel de Carvalho. Acho que foi isso. Então, na hora que dá o parecer, eu falei que era ciência e tecnologia, mas era economia. E agora, pela ciência e tecnologia, eu renovo o parecer acompanhando o substitutivo da CCJ. É que eu chamei a ciência antes da Lucinha. Foi o Anderson. Pela Comissão de Turismo, deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Célia Jordão. Deputada Alana Passos. com a sua contribuição na criação de uma política perene para o Estado do Rio de Janeiro, que tanto carece de novas oportunidades de geração de emprego e renda. Obrigado, deputada Célia. Deputada Adriana, se a sua excelência falou, eu não ouvi. Mas, por favor. Antes da deputada, eu estava tentando aqui entrar online, mas nem sei se vocês estão me ouvindo. Agora sim. Agora sim. Então é só para emitir o parecer favorável e parabenizar pelo projeto. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Declaração final e depois tem uma pela ordem da deputada Mônica. Em regime de prioridade, em primeira discussão, prévia, primeiro dia, sujeita a disposições especiais de acordo com os artigos 97 e 201 de 2, Bento Interno. Projeto de Lei 4951 de 21, de Autoridade do Poder Executivo, mensagem 27 de 21, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2022. Aparecida a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle Favorável ao ator deputado Márcio Canella. Eu tenho também a revisão do plano plurianual. Poderia discutir juntos. Senhor presidente, eu vou discutir o orçamento hoje e o PPA amanhã. Ok. Anotado. Está em discussão. Algum outro parlamentar que queira? o deputado Luiz, deputada Marta, Valdeque, Renata, Mônica. Ok. Deputado Luiz Paulo, por favor. Deputado Luiz Paulo, E aí? Deputado Luiz Paulo, leituri 되는 Sales�롯 brown pa вкус pr hyb. Luiz R. Veículo, é isso? Tem灯rui, oryu que voici Madame, van übrido. Após? Opa, me veículo. Vamos lá. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial e senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhores que ocupam e senhoras que ocupam as galerias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, vamos discutir o PILOA para 2022, o projeto de lei orçamentária para o ano de 2022. Cabe inicialmente dizer que, desde 17 para cá, deputado Carlos Macedo, esse é o primeiro projeto de lei orçamentária que as receitas e as despesas vão empatar como determina tudo aquilo que se conhece sobre o projeto de lei orçamentária, principalmente o que define a Lei Federal 4.320, de 64, que é a lei que define como se constrói o orçamento público, entre outras. É como eu digo, desta vez, a boca de jacaré fechou. Queria dizer que em 2021, ano de pandemia, a PILOA foi de 66,9 bilhões de reais. Agora, em 2022, a PILOA vai ser de 85,8 bilhões de reais. Queria dizer que em 2021 tem de receita extra consubstanciada no orçamento de 2021 14,5 bilhões de reais oriundo das concessões à iniciativa privada da SEDAI. Infelizmente, infelizmente. E neste ano de 2022, que entra, consta 3,325 bilhões de reais também de receitas extras da SEDAI, até porque o último lote será licitado no final do mês de dezembro. Também, tomara que não acuda ninguém para que a SEDAI possa ser a gestora também desse lote. Vamos primeiro fazer essas observações. Queria ainda dizer, senhoras e senhores, que a receita bruta prevista do PILOA foi de 111,4 bilhões de reais. Subtraindo dela as transferências obrigatórias, principalmente para os municípios, de 25,6 bilhões, resta uma receita líquida, exatamente no valor do orçamento de 85,8 bilhões. Desses 85,8 bilhões, 66,7 bilhões serão oriundos dos recursos do Tesouro e, de outras fontes de recursos, e, de outras fontes de recursos, 19,1 bilhões. Queria ainda, senhor deputado Valdeck, dizer que desses 85,8 bilhões, 43,1 bilhões são oriundos dos tributos, deputado André Ceciliano e 22,9 bi de outras receitas, mas 19,8 bilhões de reais serão oriundos das receitas de royalties e participações especiais. Aí quero fazer um parênteses, porque nesse ano de 2021 nós vamos arrecadar 17,6 bilhões de royalties e participações especiais, 4 bilhões a mais, deputado Heliomar Coelho, do que o previsto na LOA de 2021. Por diversos motivos, eu diria quatro vertentes. A primeira, que o preço do barril do petróleo disparou. Está na casa dos 85 dólares. O dólar foi ao céu. A produção aumentou. E o efeito da CPI, que investiga os excessos e as irregularidades de abatimento das participações especiais, também se fez sentir. Então, eu também posso prever que essa propositura de 19,8 bilhões poderá, pelas projeções que fizemos dentro da CPI, ser acrescida como algo em torno de uns 2,2 bilhões a mais. Isto isso pode, essa receita, subir para 22 bilhões de reais. Além do mais, em 2021, houve um gasto de pessoal em encargos de 47,16 bilhões. E em 22, está previsto 51,6 bilhões. Mas, deputada Marta Rocha, se eu faço aqui uma conta rápida e verificou o pessoal em cargo de 21 com 22, a diferença foi a maior 4,44 bilhões. Vou supor que isso seja para fazer, corrigir o crescimento vegetativo da folha e a reposição salarial de 21 para 22. Isso daria, aproximadamente, 8,6% do total gasto. Mas também, sabe bem V. Exª, que essa Cávola aprovou a reposição salarial de setembro de 17 a 31 de dezembro de 21. Se fizer essa conta, isso vai dar, no mínimo, 23% de reposição, sendo que 50% seria no ano de 2022, o que daria, aproximadamente, 23, subtraído o crescimento vegetativo, nós teríamos aí, aí uns 9% que estaria faltando no orçamento. Algo como fosse entre 3 e 4 bilhões. Para concluir, deputado. Só um minutinho, senhora presidente. Então, temos que verificar dentro do orçamento o que podemos remanejar ou de recursos extraordinários que vão entrar, ser alocados para suplementar esse gasto de pessoal que, no meu entendimento, não está contemplado no orçamento. e, finalmente, senhora presidente, de benefício fiscal que está citado na piloa, nós estamos concedendo, no ano de 2022, 9 bilhões de reais. Não verifico, pelo crescimento que não existe do emprego no Estado do Rio de Janeiro, que está tendo sempre, está sendo sempre em decréscimo no diagnóstico da Secretaria de Estado e Fazenda. Lá afirma que a nossa indústria é oca, no diagnóstico entregue ao regime de recuperação fiscal. Eu não vejo o retorno para a sociedade fluminense em termos de geração de emprego e renda, nesses 9 bilhões de reais. E chama a atenção que, entre a semana, faz semana, ou entre a semana uma e outra, o deputado Martins Pacheco há de verificar que tem sempre um projeto em pauta para dar mais benefício fiscal. Como 9 bilhões de benefícios fossem poucos. Então, diante disso, e porque a presidente está tomando aqui meus minutos extraordinários que eu não teria direito, então está tomando de direito, eu vou encerrar, mas eu teria ainda muito a falar sobre a piloa. Muito obrigado, senhora presidente. A próxima escrita é a deputada Marta Rocha. Antes, porém, pela ordem, bem rápido, deputada Mônica, mas a deputada Marta Rocha já pode ir tomando posição ali na tribuna. Obrigada, presidenta, muito bom vê-la aí. Enquanto a deputada Marta Rocha se desloca, pela ordem, bem rápido, só para fazer menção à presença da Madeleine Moreira, que é presidenta do Grêmio Estudantil do Instituto Federal aqui do Rio de Janeiro, da sua unidade Maracanã, e que também é do PJB, o Parlamento Juvenil Brasileiro. Então, é importante ver a juventude ocupando o espaço do Parlamento e já observando a dinâmica das discussões. Muito obrigada, obrigada, deputada. Seja muito bem-vinda, querida. Também saudar todos os servidores, os trabalhadores da SEDAI. Sejam bem-vindos a essa casa sempre. Deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Senhora Presidente, meus companheiros do Parlamento, eu não queria iniciar essa fala que vai discutir um importante tema que é a estimativa de receita e despesa para o exercício de 2022, sem saudar e apresentar aqui minha admiração a preço e respeito aos servidores da SEDAI, entendendo que a SEDAI é pública e que todas as vezes que fui indagada sobre o meu entendimento, votei não à venda da SEDAI. Então, sejam muito bem-vindos a esta casa e permaneçam sempre nessa casa. Presidente, eu quero inicialmente me valer um pouco da análise que foi feita aqui pelo nosso decano, deputado Luiz Paulo, e também vou abordar alguns temas já elencados por ele, mas quero iniciar dizendo que identifiquei alguns pontos positivos na apresentação do PL 4951 de 2021. O primeiro é que, pelo menos na letra fria daquilo que é apresentado em formato de projeto de lei, sabendo sempre que o que a gente está discutindo aqui é um projeto ideal, há uma apresentação de um orçamento equilibrado, como já colocou aqui o deputado Luiz Paulo, nunca antes apresentado, pelo menos nos últimos tempos. Me agradou muito também ver o cuidado de trazer o orçamento com o vínculo das diretrizes e dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Vamos lembrar que nós temos 17 metas, essas metas querem transformar o mundo construindo uma agenda para 2030, e essas metas buscam o desenvolvimento econômico e social, o enfrentamento da pobreza, da fome, a garantia de uma saúde, de uma educação de qualidade, habitação para todos. Então, acho que esse olhar vinculando aos objetivos do desenvolvimento sustentável é muito interessante. Por outro lado, me parece que, pelo menos, nesse objeto de ficção que é a apresentação do P.L., há um plano para promover o crescimento do investimento em infraestrutura, plano esse que está sendo desenhado a longo prazo. Do outro lado, temos também alguns aspectos negativos. A apresentação do P.L., ele tomou como base padrões macroeconômicos desatualizados para prever a arrecadação tributária. Há uma previsão que o IPCA cresça 3,50% para 2022, mas nós não podemos esquecer que estamos vivendo um momento de profunda inflação que já bate 9,28% e que a previsão real da receita tem que estar de acordo com o real cenário da economia, o que me parece que não foi, e foi, no meu modo de ver, um certo otimismo nessa previsão da receita. Não foi apontado no cálculo das despesas de pessoal, quero registrar aqui algo já dito pelo deputado Luiz Paulo, não há, nas despesas de pessoal, a consideração da reposição salarial de 2022, aprovada, decidida nessa casa, e também, lamento não encontrar uma rubrica orçamentária que foi um objeto de um debate que se travou aqui durante a CPI, durante a comissão COVID, não há uma rubrica orçamentária destinada para cada hospital da rede, ou seja, uma rubrica como a ação de cada hospital. A experiência da comissão COVID nos mostra que se houvesse essa ação individualizada dos gastos e do custo de cada hospital, sem dúvida nenhuma, nós teríamos uma maior transparência, teremos a possibilidade da redução dos desvios da verba pública e teremos, sobretudo, a possibilidade de monitorar de forma individualizada a qualidade do gasto e a excelência do serviço prestado. Por outro lado, não há nenhum indicativo de impacto do texto de gastos e da reforma da Previdência. Quando vamos observar os números, vamos verificar que temos uma receita de R$ 85,7 bilhões, que R$ 27 bilhões tem a ver com a Seguridade Social, portanto, um terço da receita a ser arrecadada e que falta recursos para a Previdência Estadual e, por isso, obrigatoriamente, em algum momento, teremos que ter uma suplementação do orçamento fiscal. R$ 85 bilhões previsto na receita corrente, R$ 726 bilhões na receita de capital e, quando vamos para as despesas, que também há uma previsão em torno de R$ 85 bilhões, vamos ver que R$ 2,2 bilhões tem a ver com refinanciamento da dívida pública e R$ 350 milhões de reserva de contingência. Há algo que me chama muita atenção que é exatamente uma fonte de recursos condicionados. O que seria isso? É uma proposta de alteração de lei orçamentária fiscal em tramitação na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. O exemplo disso seria o dinheiro que viria a partir da venda da SEDAI. Lembrando que nós já tivemos a primeira parcela dessa venda contra o nosso voto de 65% até em 2022 e a segunda parcela até 11 de outubro de 2022. E quando vamos olhar ainda aqui rapidamente a tributação, é bom que a gente saiba que o ICMS traz a previsão de arrecadação de 45 bilhões, sendo que uma nota técnica da Receita Federal fala que a previsão era de 43 bilhões. Então, com essa nova previsão, a gente acredita que tenha um incremento dessa receita de pouco mais de 2 bilhões. Nos fundos especiais, nós temos um incremento de 5%. No imposto de renda, a análise é de que a arrecadação bata acima de 4 bilhões, portanto, um incremento de 7%. No IPVA, a arrecadação prevista é de 3 bilhões, portanto, um incremento de 5%. E também, no imposto de transmissão de causa-mortes e doação, uma arrecadação prevista de 1 bilhão e 600 milhões, com um incremento de em torno de 7%. E quando a gente vai olhar os royos do petróleo, eu quero apenas chamar a atenção que essa análise, ela não passa apenas pela análise que possa ser feita de acordo com a inflação ou com o PIB. Existem fatores políticos que interferem diretamente nessa receita. Acho que a deputada Tia Ju, que já estava aqui, como eu, no seu primeiro mandato, vai se lembrar da crise de 2016 e de 2017, em que a fala do governo que ali estava era que a culpa era do barril do petróleo. Então, essa questão dos royos do petróleo tem uma interferência geopolítica do petróleo, uma incerteza e uma volatilidade, portanto, hoje o Brent do barril do petróleo está batendo 66 dólares num câmbio de 5,15. Então, a gente acredita que a previsão dos royos do petróleo sempre é impactada por fatores estranhos à economia. E, finalmente, eu queria encerrar fazendo aqui uma observação sobre as despesas por área. Nós tivemos um crescimento da despesa de pessoal por mais de 4 bilhões. A adesão ao regime de recuperação fiscal foi reduzido dos gastos com juros ou com amortização no valor de 8 bilhões previsto para 2022. Houve uma redução das despesas dos custeios, uma dedução de 459 milhões. E aí, deputado Luiz Paulo, eu queria me valer de uma fala sua numa audiência que o senhor disse alguma coisa mais ou menos assim. Como é que a máquina estatal vai funcionar com uma despesa de custeio menor? Então, a inflação é alta, não houve uma redução da estrutura do Estado, então, me parece que teremos aí uma dificuldade de manter a máquina funcionando com eficiência e com qualidade na prestação de serviço com uma redução no valor de 459 milhões. E, terminando, olhando aí a tabela, eu verifiquei uma redução na gestão ambiental. E me pareceu muito inoportuna essa redução, acho que o deputado Carlos Mink está nos ouvindo, porque, afinal, a gente está vivendo aí a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e não me parece uma boa ideia ter uma redução exatamente na gestão ambiental. Tivemos um aumento, um crescimento da despesa na área da saúde de quase 30%. E quero chamar a atenção aqui, já que eu sou do PDT, o PDT que pensa em uma escola pública em tempo integral de qualidade, que a educação terá uma nova realidade, a nova realidade pós-pandemia que vai nos impor uma alteração na infraestrutura das escolas. Então, me parece que o orçamento da educação tem que ter não só o olhar para o investimento na infraestrutura das escolas, porque nós percebemos o quanto a pandemia nos demonstrou a diferença entre os alunos da rede pública e os alunos da rede privada. E, para terminar, também, eu que questiono sempre a questão dos benefícios fiscais, também me surpreendi exatamente com esse valor de R$ 9 bilhões, exatamente porque tem acompanhado aqui, por ser integrante da Comissão de Orçamento e da Comissão de Tributação, a presença constante do secretário Nelson Rocha, que nos fala o quanto a indústria do Estado do Rio de Janeiro não está estruturada, esse termo que tem sido utilizado como uma indústria ouca. E aí, me parece que só tem razão de ser ao benefício fiscal se a gente tiver a contrapartida da geração de emprego e renda. E o que a gente vê no Estado do Rio de Janeiro é 1,6 milhão, é 1,6 milhão e 600 mil desempregados, 316 mil a mais do que do ano de 2019 e o número de 32% maior do que o índice Brasil. Então, acho que vai merecer dessa casa um acompanhamento individual e permanente, não só em todos esses temas por mim já abordados, mas também na questão do benefício fiscal. Muito obrigada, presidente. Próximo orador escrito é o deputado Valdeque Carneiro. Senhora deputada Tia Ju, que preside a ordem do dia, senhoras deputadas, senhores deputados, uma saudação muito especial à comunidade de trabalhadoras e trabalhadores sedaianos aqui entre nós. As nossas posições e concepções seguem as mesmas em defesa de uma empresa de água e saneamento pública, estatal, indivisível. essa nossa posição não se alterou e a gente entende que o Rio de Janeiro deu um passo nesse sentido equivocado. Estamos firmes na mesma luta, não arredamos de pé da nossa posição. Saudar também a presença aqui nas galerias, dentro do plenário, da comunidade acadêmica da UESO, colegas da comunidade da UESO, uma saudação muito especial. deputada Tia Ju, estamos fazendo a discussão do projeto da Lei Orçamentária Anual para 2022. Aqui o deputado Luiz Paulo e a deputada Marta Rocha já trouxeram algumas questões, sobretudo o deputado Luiz Paulo, a respeito dos dados, dos números. Algumas coisas me chamam a atenção, mas eu quero fazer uma discussão, Luiz Paulo, um pouco mais temática do que baseada nos indicadores numéricos, até porque, de fato, é um registro importante a ser feito, que este projeto apresenta, pelo menos na forma, como disse a Marta, no texto formal da lei, um equilíbrio entre receita e despesa, isso é claro que tecnicamente é muito importante, a ver se a execução do orçamento em 2022 vai confirmar esse empate técnico, não é mesmo, Luiz Paulo? Esse é um aspecto e também chama a atenção um número ainda muito elevado, ainda muito elevado, na ordem de nove bilhões de reais que estão projetados para isenção tributária no estado do Rio de Janeiro. E eu me pergunto, e eu me pergunto se não seria o caso, deputado Tia Ju, deputado Luiz Paulo, de antes da votação do orçamento, a gente tem uma oportunidade de ouvir a Secretaria de Fazenda sobre Renata, Mônica, a decomposição desse valor, a decomposição desse valor. Como é que é isso? Afinal de contas, como estamos no Rio de Janeiro, por exemplo, em relação ao monitoramento das contrapartidas das isenções tributárias concedidas pelo Poder Executivo. Temos lei para isso, Luiz Paulo. Nós temos lei estadual em vigor. Portanto, é muito importante que a gente saiba, afinal de contas, que o deputado Márcio Pacheco, deputado Márcio Pacheco, me perdoe, mas eu estou dizendo aqui que o valor de isenção tributária para 2022 estimado em nove bilhões de reais, nos dá margem para nos preocupar com a capacidade do Estado em fazer o monitoramento do retorno dessas isenções em matéria, sobretudo, de empregabilidade e de aumento progressivo da arrecadação. Até porque nós sabemos, pela própria experiência da CPI, dos ROIs, das participações especiais, estamos acabando agora o trabalho, segunda-feira que vem é a reunião final, nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro não tem estado muito preparado para cuidar da fiscalização de receitas que são do seu interesse, deputado Eleomar. Não foi só a ANP, não. O que a CPI constatou é que a ANP e a Fazenda do Estado não estavam preparadas para fazer a fiscalização, por exemplo, das anotações contábeis das concessionárias que exploram o petróleo no Rio de Janeiro e comunicam o valor para nós e esse valor é tratado como líquido certo. Então, assim, ou seja, é muito importante, fazendo aqui a devida analogia, que também no caso da concessão de isenções tributárias num valor de grande monta, 10%, 10% da receita estimada do Estado, é muito importante que haja um monitoramento cirúrgico com lupa do que retorna para o povo do Estado do Rio de Janeiro dessas isenções, seja em matéria de geração de emprego, seja em matéria de aumento progressivo da arrecadação estadual. Isso dito, deputado Tia Ju, tem cinco breves pontos que eu quero aqui mencionar. Primeiro, é muito importante que a gente tenha um outro olhar para a área de educação no Rio de Janeiro a partir de 2022. Os efeitos da pandemia, as sequelas deixadas pela pandemia no aparelho escolar do Estado não se fizeram sentir apenas nos anos letivos de 2020 praticamente perdido e do ano 2021 muito afetado. Essas sequelas vão se prorrogar, vão se prolongar. Consequentemente, é preciso fazer um investimento diferenciado na educação, por exemplo, entre outros itens, por exemplo, na modernização tecnológica das escolas. As nossas escolas públicas e estaduais ainda são, de modo geral, verdadeiras carroças tecnológicas, sem nenhuma capacidade de tirar proveito daquilo que as novas tecnologias e as novas mídias oferecem para o processo ensino-aprendizagem. Outro aspecto que me parece importante, o ESO está aqui presente hoje, muito importante entender o papel central da área de ciência e tecnologia e das suas instituições na agenda do desenvolvimento do Estado. Como é possível que o Estado do Rio de Janeiro não compreenda que sendo ele não compreenda que sendo ele o Estado que é o detentor do maior acervo de instituições universitárias e de pesquisa sediadas aqui não transforma isso numa grande vantagem competitiva. Não, pessoal, a nossa grande vantagem competitiva não é apenas o petróleo. Uma das nossas grandes vantagens competitivas é a presença de instituições de ciência, pesquisa e pesquisadores e laboratórios e programas de pós-graduação e tudo mais. Isso tem que ser muito prestigiado, muito valorizado, muito apoiado porque isso é a chave, isso é o pulo do gato para a agenda do desenvolvimento. E para concluir, deputada Tia Ju, eu quero também lembrar que não considero, deputada Marta Rocha, não considero que a gente possa, afinal de contas, estruturar uma agenda de desenvolvimento para o Rio de Janeiro sem que a gente enfrente duas questões muito centrais. a primeira delas, deputada Renata Souza, enfrentar a pobreza e a miséria. Não há agenda de desenvolvimento possível sem que o Estado do Rio de Janeiro não faça investimentos continuados para tirar da extrema pobreza, para tirar da miséria. É um número muito expressivo de pessoas que vivem aqui, estão tratadas e abandonadas à própria sorte pelo poder público, vivendo nas ruas, sem moradia, sem garantir alimentação todo dia. Isso sim é uma condição absolutamente indispensável para a agenda do desenvolvimento. Não é vendendo os nossos ativos, não é vendendo as nossas empresas públicas, não é transformando as nossas áreas essenciais em questões ligadas ao lucro e à mercantilização. É combatendo a pobreza, é combatendo a miséria e incluindo aqueles que mais precisam. E por último, e por último, temos que mudar a forma de relacionamento, viu, Márcio? Eu chamo você novamente para a conversa que já debatemos isso publicamente. O regime de recuperação fiscal tinha que ser, no mínimo, no mínimo, chamado de regime de recuperação fiscal e desenvolvimento econômico. Porque em vez, em vez de começarmos a pagar uma dívida impagável com a União a partir do ano que vem, esse dinheiro que o Estado vai transferir para a União a título de pagamento de uma dívida que nunca será paga, porque é impagável, deveria ser feito investimento no Estado. e a União entender que isso é pagamento da dívida. E se o Estado cresce, se o Estado avança, se o Estado se desenvolve, o Brasil também cresce, também avança e também se desenvolve. Então tem que mudar a lógica da relação. O Brasil tem que parar de tratar os Estados como se fosse o FMI tratando os países da periferia do capitalismo. Ao contrário, o Brasil tem que tratar os Estados como indutor do seu desenvolvimento. Por isso, isso é um debate que tem a ver com o orçamento, isso é um debate que tem a ver com o plano plurianual e a gente voltará à tribuna amanhã para continuar esse debate. Muito obrigado. Próxima oradora escrita, a deputada Renata Souza. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, estamos aqui discutindo o projeto de lei 4952 de 2021, 4951 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que vem trazer essa casa sob o plano plurianual de 2020, 2023, e também a LOA. Acho que, diante da situação limite que o Estado do Rio de Janeiro se encontra, a gente precisa discutir com muita seriedade o que representa o projeto do governo em termos de recuperação orçamentária e de distribuição dos seus recursos. É óbvio que a gente vai fazer aqui uma avaliação preliminar, mas também é verdade que é importante destacar que a proposta orçamentária de 2022 traz um equilíbrio entre a receita estimada e a despesa fixada, ao contrário dos anos anteriores, onde o déficit era constante. A previsão é de um orçamento de 85,8 bilhões valor superior às receitas e em 18,9 bilhões comparado com a LOA de 2021. As receitas tributárias e os royalties do petróleo terão um incremento na ordem de 7 bilhões cada. E é importante ressaltar que mesmo com esse aumento de receita, o Estado poderia sim arrecadar mais. Então, o governo do Estado é tímido, visto que pretende conceder benefícios fiscais, ou seja, renúncias fiscais na ordem de 9,1 bilhões. Um aumento, senhora presidente, com relação à LOA de 2021, um aumento de 20% nesses benefícios fiscais. E é óbvio, quando você renuncia à receita, você está deixando de arrecadar dinheiro. E esse equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa, ela foi, ele vai ser alcançado a partir do aumento das receitas, e isso é evidente, mas também com a diminuição de despesas. Há uma redução de 1,8 bilhões. com a possível homologação do novo regime de recuperação fiscal que nós votamos contra aqui dentro dessa casa, as despesas com juros de amortização da dívida sofrerá, sim, uma redução para 2022 em 72%. Mas é importante lembrar que será, evidentemente, um estoque de dívida. para 2030, a previsão é que o Estado do Rio de Janeiro tenha uma dívida de 172 bilhões, visto que, sem o regime, a dívida chegaria a 83 bilhões. Ou seja, senhora presidenta, o regime de recuperação fiscal que votamos contra, ele só alivia o pagamento da dívida presente, mas compromete o futuro orçamentário no Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente precisa fazer algumas, ressaltar alguns elementos importantes, em especial quando vemos aqui funcionários e funcionárias da SEDAI, a empresa pública que nós tivemos toda uma situação de negação sobre a atividade do próprio parlamento, porque foi esse mesmo parlamento aqui que derrubou o decreto do governador que queria privatizar a qualquer custo e, nesse sentido, o parlamento foi completamente deslegitimado pelo governador do Estado e privatizou ainda assim. Então, estamos aí com 22 bilhões no orçamento no orçamento do Estado e nós precisamos ter transparência de como o dinheiro com a venda da SEDAI vai ser articulado pelo governo do Estado. Inclusive, nós aqui nessa Casa já fizemos uma subcomissão de acompanhamento para toda a receita advinda da venda da SEDAI. essa subcomissão temos como presidente o Luiz Paulo e, óbvio, tem também os membros da comissão de orçamento e da comissão de tributação. Eu que não faço parte de nenhuma dessas duas comissões, fiz questão de participar dessa subcomissão porque nós precisamos de transparência sobre os recursos advindos da venda da SEDAI. E aí, importante lembrar que cerca de 31% desse investimento terá como fonte de recurso a própria SEDAI. Sobre a SEDAI é importante dizer que depois da entrada de 14,7 bilhões em 2021, a previsão é que o Estado arrecade 3,4 bilhões. Desse valor temos aproximadamente 1,2 bilhão de transferência aos municípios. Outra entrada relacionada à concessão da SEDAI está prevista para 2025, o valor de 4,5 bilhões. Assim, será distribuído em diferentes secretarias e fundações. Nós temos a partir do olhar sobre quais pastas receberão o dinheiro advindo da venda da SEDAI, da venda que consideramos inadequada, que consideramos inclusive que esse parlamento não fez o debate concreto e fundamental. Nós percebemos, senhora presidenta, que houve um aumento das 27 secretarias para 32 novas pastas no governo do Cláudio Castro. Isso significa que terá mais despesas com secretarias. Quem quer economizar não inventam uma secretaria ou outra para dar para os seus correligionários. E aí, senhora presidenta, importante destacar aqui que no momento para concluir, para concluir, no momento onde a gente vê uma situação no transporte do estado do Rio de Janeiro caótica, os trens, os metrôs, numa situação completamente absurda, houve, sem dúvida nenhuma, na proposta apresentada pelo governo Cláudio Castro, uma redução em menos de 13% na Secretaria de Estado de Transporte. Ou seja, o direito de ir e vir da população do estado do Rio de Janeiro está comprometido. E, óbvio, quem pega ônibus todo dia, quem pega trem todos os dias, quem pega metrô todos os dias, sabe o quanto que esse serviço é completamente precário. E aí, deputado Valdeck, podemos ver nessa leitura preliminar que, apesar do aumento de 5% na Secretaria de Ciência e Tecnologia, observamos que a UERJ terá um orçamento menor, menos 86 milhões, assim como a UESO, menos 25 milhões. Isso representa que, em 2022, a UERJ terá menos 6% do seu orçamento e a UESO terá menos 28% desse orçamento. No abismo que se colocou educacional, isso é gravíssimo. afinal de contas, o debate sobre a educação e o acesso ao conhecimento, à ciência e à tecnologia é fundamental. Outro ponto importante, gostaria de chamar a atenção da deputada Marta Rocha, foi a rubrica com relação às ações de segurança pública relacionadas à inteligência e informação. é fundamental, obviamente, enfrentar o crime organizado e organizado a partir da política, inclusive, mas o serviço de inteligência deve ser priorizado ao invés da política de confronto e da política de morte. Os dados de 2022 indicam que o atual governo pretende intensificar essa política de confronto em detrimento ao trabalho de inteligência e segurança da informação e aqui está mostrado no orçamento que a rubrica de inteligência e segurança da informação terá uma dotação orçamentária 74% a menos do que representa todo o aparato de investimento nessa área, ou seja, isso representa menos 15 milhões para inteligência e informação. Isso pode representar mais uma chacina dentro da favela e da periferia já que não tem inteligência e informação. Outro ponto para concluir de verdade agora, a gente teve um crescimento enorme da extrema pobreza e ela é visível. Nós, à frente da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, deputada, temos ido ao interior do Rio de Janeiro e conversado com famílias que hoje não têm o gás para cozinhar, quando tem comida para comer e quando não tem comida, ela sequer pode vislumbrar uma possibilidade de ter algo para alimentar seu filho e a sua família. Então, a gente teve aqui um programa colocado por essa Casa Supera Rio como prioridade, é o único programa de transferência de renda no estado do Rio de Janeiro, mas esse programa a gente viu que só foi entregue a 20% da população que era, que seria o público-alvo desse programa. Isso é sério demais. E o programa encerra, senhora presidenta, no final de 2021. Como assim um programa que não chegou a todas as famílias, que não teve a sua regularidade colocada, já se encerra agora, no final de 2021. E por esse motivo, o programa, o projeto apresentado pelo governo do estado, não tem a previsão orçamentária relacionada ao Supera Rio. Isso é gravíssimo. As pessoas estão passando fome. São famílias inteiras que não têm dinheiro para comprar um gás de cozinha que hoje está 100, 130 reais. Isso é escandaloso. Então, fica aqui um questionamento para se manter o Supera Rio, se é que há vontade política do governo de manter o Supera Rio ou será criado outro programa. São questionamentos, senhora presidenta, que atestam a ineficiência da gestão do governo no momento em que a nossa população precisaria do respaldo do governo. E aí, para terminar, de fato, é importante dizer que a PILOT 2022 há uma previsão orçamentária de 680,8 milhões para o programa de trabalho, ações de combate e enfrentamento à extrema pobreza. Já no PPA é apontado que essa rubrica atenderá mais de 120 mil famílias. Entretanto, segue o questionamento. Não há sinalização de como será a implementação desse programa de trabalho no estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, senhora presidenta, a gente vê com muitas restrições a PILOA e o PPA que foram entregues pelo governo a essa casa, tendo em vista que há uma ineficiência do governo do estado em todo o processo de discussão com relação ao combate à fome e à miséria, em especial o programa Supera Rio, mas que, evidentemente, hoje, não há, dentro desse projeto, uma política de emprego e renda que esteja transparente, que a gente possa entender que o estado, de fato, vai se recuperar. Então, a gente esteve aqui, passamos o regime de recuperação fiscal, passou com o nosso voto contrário, passou aqui a venda da cidade, passou com o nosso voto contrário e a gente ainda vê o governo negando a possibilidade de recuperação real da nossa população. Então, eu sigo aqui irmanada com todos os funcionários e as funcionárias da CEDAI, porque a gente lutou pela CEDAI pública, pela CEDAI que pudesse entregar um serviço adequado e que hoje os seus empregos estão em risco e, portanto, no próximo projeto também votaremos favoráveis. É isso, senhora presidenta, muito obrigada. Próximo orador, orador escrito, é o deputado Márcio Pacheco. senhoras e senhores deputados, deputados e deputados. Venho à tribuna para discutir o projeto de lei que trata a PILOA 2022 e, por essa razão, trato certamente de algumas questões técnicas que já foram aqui apresentadas por outros parlamentares. Na qualidade de líder do governo, me cabe apresentar alguns dados que julgo serem fundamentais para o debate da PILOA deste ano. Talvez repetindo alguns dados, repito, que já foram passados. Nos últimos cinco anos, nós enfrentamos de 2017 até 2021, deputado Eleomar, todos os anos a PILOA, quando foi debatida nesta casa, havia déficit. Todos. Nos últimos cinco anos. esse é o primeiro ano em que nós apresentamos no governo Cláudio Castro, em que o governo apresenta o projeto de lei orçamentário zerado. As receitas e as despesas com previsão para custear as despesas e os investimentos necessários para o Estado do Rio de Janeiro. Este ano é emblemático, fundamental, porque esta casa debaterá um novo processo do presidente e deputado da Tiaju. significa um compromisso com a gestão de saber o que e como gastar e investir o dinheiro público. Isso se dá por maior eficiência na arrecadação, racionalização de concessão dos entivos fiscais e a reforma no serviço público. Mas houve um crescimento real de receitas em quase 19 bilhões de reais. O aumento da arrecadação em 20%. Nós estamos vencendo as dificuldades. Este zero déficit que se dá pelo aumento dos investimentos, nós teremos agora no Estado do Rio de Janeiro só para o orçamento 6 bilhões de investimentos, o dobro de 2021. e por isso temos previsão para o gasto de receitas e despesas. Isso se deu com planejamento, com muita responsabilidade e com a proposta de um pacto para o Rio de Janeiro. senhora presidente, eu gostaria de que minha fala fosse preservada, porque eu tenho certeza que, a despeito de que tenhamos divergências, eu quero Eu pediria às galerias que desse a oportunidade ao deputado de se expressar e depois vocês têm todo o direito de vaiar, de aplaudir, concordar e discordar. O Pacto RJ previu e prevê para o nosso Estado um investimento dos próximos anos de 17 bilhões de reais em todas as áreas. Isso nos traz a possibilidade de investir em moradia, em infraestrutura, em saneamento, em, repito, casa para quem precisa. O projeto já está em andamento para quem está acompanhando de verdade a retomada econômica do Estado do Rio de Janeiro. Quem está acompanhando a agenda de entrega de obras e de infraestrutura que o Estado tem feito vai mudar a história do Rio de Janeiro. E digo isso porque a despeito de que tenhamos na casa divergências a respeito da assinatura da importância da assinatura do regime de recuperação fiscal, eu faço deste momento um outro olhar. Eu sou a favor de que o Rio de Janeiro refaça o pacto federativo. Mas não é só o Rio de Janeiro, deputado Eliomar. Há um entendimento, deputado Rubens bom tempo, de que o Rio de Janeiro investe agora tem uma capacidade de investir muito grande no seu próprio Estado e que repassa muito dinheiro para a União. Há um entendimento e aqui uma opinião de um parlamentar que apenas gosta muito de tratar das questões tributárias. Mas eu acredito que esse recurso investido no próprio Estado poderia ser compensado com a dívida pública. Esta é outra matéria. há uma nova maneira de se tratar porque o Rio de Janeiro está investindo muito aqui agora e nós vamos investir muito recurso em grandes obras de infraestrutura. Eu não estou dizendo do que vai acontecer, elas já estão anunciadas, estão nas ruas. O governo está no interior, o governo está implantando projetos, recuperando conjuntos habitacionais, construindo novas casas, infraestrutura, isso é real. E, portanto, só quero dizer que hoje, por conta dessa realidade do enfrentamento da necessidade, sim, da assinatura do regime de recuperação fiscal, ele se dá primeiro pela importância de dar ao Rio de Janeiro equilíbrio. Equilíbrio para os próximos anos, equilíbrio para as próximas gerações e eu tenho certeza que isso já está acontecendo. O Pacto RJ implanta no Estado do Rio de Janeiro, repito, o maior programa de investimento de infraestrutura já tratado nos últimos 20 anos. E isso é um ganho enorme para as próximas gerações. O que eu estou dizendo aqui, ele está sendo acompanhado por todos, midiaticamente, aqui no Parlamento, só não vê quem não quer. E eu quero dizer aqui, ainda há muito a fazer. O governo, o governador Claudio Castro, que se empenhou e tem se empenhado em fazer uma gestão prova e absolutamente voltada para a população, está entregando aquilo que disse que faria. Poderia ter dito não era meu compromisso, mas agora fez muito mais em um pouco período que assumiu o governo do que os últimos governantes. Repito, em um ano nós entregamos, o governo entregou o Rio de Janeiro sem, com uma loa absolutamente zerada entre receitas e despesas. Isso é compromisso com o orçamento público, responsabilidade. Há quem diga que isso só se deu por conta do que nós, inclusive, já debatemos muito aqui nesta casa sobre a questão da concessão dos serviços da CEDAI. Isso não é verdade. Até porque com a gestão que aconteceu e isso que eu estou dizendo a respeito do pacto RJ, não se deu por conta disso. Se deu por conta da recuperação do Estado. E o que vai acontecer por conta deste novo modelo que nós aprovamos na casa a respeito da concessão é uma ampliação ainda maior de saneamento e de infraestrutura que o Rio de Janeiro ainda vai fazer e continuaremos a fazer. Então, senhora presidente, era para dizer que, debatendo a loa, nós, o governo do Estado, repito, não podemos deixar de registrar que depois de cinco anos vamos fazer um debate, como disse o deputado Luiz Paulo, que preside a comissão de tributação pela primeira vez depois de cinco anos com receitas e despesas absolutamente zeradas. E é por essa razão que, apesar de entender as questões da oposição, tivemos, deputado Rubens, no próprio debate da lei orçamentária na comissão de orçamento, votação e aprovação por unanimidade. Isso é responsabilidade e é vontade de fazer do jeito certo. Obrigado, presidente. Eu queria aqui agradecer a todos os servidores da CEDAR e dizer o quanto vocês são disciplinados. parabéns. Esperaram a fala, se manifestaram na hora certa, presidente André. Parabéns. Eu não esperava outra coisa de vocês, não. Cedaiana é Cedaiana de verdade. Próxima oradora, deputada Mônica Francisco. Presidenta, eu vou fazer a discussão amanhã, numa discussão conjunta da PPA e da LOA, mas eu não poderia deixar de aproveitar esse momento no microfone para reforçar a importância da presença dos trabalhadores. Vejo aqui a maioria trabalhadores e trabalhadoras. Cadê as mulheres Cedaiana? Estão aí? Acho importante a gente receber nessa casa, em meio a essa discussão fundamental, que é o orçamento e o plano plurianual, os trabalhadores e trabalhadoras dessa empresa, acho que a deputada Renata Souza na sua discussão menciona o quanto a entrega dos serviços dessa empresa vai impactar nos próximos períodos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, garantir a defesa dos postos de trabalho. Eu vejo ali o Wagner Victor, nosso diretor-geral, também fazendo uma discussão, foi presidente da CEDAI, é alguém que vem nos pautando também bastante para entender os impactos desse processo. Então, a gente quer celebrar a presença dos trabalhadores e trabalhadoras e dizer do quanto a gente precisa estar em unidade. A gente conversava com a Aris Girota ali ainda há pouco para garantir que o projeto apresentado nessa casa ele seja vitorioso no processo de luta e organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu queria aproveitar só esse ganchinho aqui, esse atozinho para poder deixar... Deputado, me concede um brevíssimo à parte, deputado... Pois não, deputado Carlos Domingos. Deputada Nônica, eu queria também não me inscrever, mas eu queria me associar às palavras de Vossa Excelência, também saudar todas as trabalhadoras e trabalhadores da SEDAI, dizer que saneamento é saúde, é vida, quem defende o saneamento da SEDAI pública defende isso e lembrar que nós somos coautores, eu, Vossa Excelência, deputado Valdeck, Serafine, Luiz Paulo, Rubens Mantento, tantos outros deputados, na enfermeira Regiane, de uma proposta de emenda constitucional que também visa garantir o emprego de todos os SEDAIanos. É proposta essa que não foi ainda publicada, mas o presidente André Siliano me garantiu que será publicada. Então, também colocar isso de uma forma que outros estados já colocaram. Então, era apenas isso, agradecendo minha querida parceira Mônica Francisco, uma forte saudação ao Tindisama e todas as trabalhadoras e trabalhadores da SEDAI. Obrigada, presidente. Nosso presidente André Siciliano já se encontra aqui, estava ali resolvendo umas questões, já se encontra aqui e retorna aqui aos trabalhos. Não havendo quem queira discutir em relação ao projeto de lei 49-51, retorna amanhã para a segunda discussão. anuncia em regime de prioridade a discussão prévia a primeiro dia sujeita a disposições especiais de acordo com os artigos 197 a 201 do Regimento Interno, projeto de lei 4952-21, de Autoria do Poder Executivo, mensagem 28-21, que dispõe sobre a revisão de 2022 do Plano Plurianual 2023, instituído pela lei 8.730, de 24 de janeiro de 2020, parecida a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle Favorável ao relator deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Perdão. Não havendo quem queira discutir, volta para o segundo dia para a discussão. Nada mais a tratar na ordem do dia, na sessão ordinária do dia 3 de novembro, mesmo estar antes de encerrar, a V. Exª já usou da palavra, queria fazer pela ordem. A deputada Célia queria declarar voto no projeto dela. E Luiz Paulo também, no projeto da Economia do Mar. Ok. Está encerrada a sessão. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 3 de novembro de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 88ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia. anuncia o regime de urgência e discussão única projeto de lei 5071 de 21 de autoria do Poder Executivo mensagem 31 de 21 que determina e promove a incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste pela Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões em Constituição de Justiça de Educação de Ciência e Tecnologia de Serviços de Dores Públicos de Orçamento de Finanças de Fiscalização Financeira e Controle. Presidência convida o deputado Márcio Pacheco para me te parecer sobre o projeto de lei 5071. Como anunciado na última semana nós vamos fazer no mínimo duas audiências em relação a esse projeto. Ok? Na verdade eu não anunciei porque cheguei a falar com alguns parlamentares. Deputado Márcio. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade. Senhor presidente, eu queria abrir uma divergência e verificar se o deputado Márcio Pacheco pode superar. Já que ele é um iminente advogado constitucionalista e eu sou um mero engenheiro civil. Senhora presidente, senhor presidente, o artigo primeiro, deputado Márcio Pacheco, do projeto e a emenda é muito clara. fica determinada e promove a incorporação da fundação Centro Universidade Estadual da Zona Oeste, popular UESO, pela Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro, popular UERJ. Isso é emenda. O artigo primeiro diz que fica determinada a promoção de todos os atos necessários à incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, UESO, instituída pelas leis 3808, de 2002, governador Garotinho, 5.308, de 2009, do governador Sérgio Cabral e regulamentada por três outros decretos. Esse é o artigo primeiro. Ora, e no artigo segundo, diz o seguinte, a incorporação de que trata o artigo primeiro resultará na extinção da UESO. Aí vem a contradição. Olha o que diz a lei 5.380, de 2009. O Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, UESO, instituído pela lei Tau e os artigos Tais, é constituído por esta lei como fundação de direito público vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Então, Sr. Presidente Marcio Pacheco, no meu entendimento, tem uma ilegalidade porque tinha que se extinguir as leis. Como é que mantém a lei de criação e você extingue? Eu acho, para mim, uma contradição insuperável. Se existem leis que criaram e você está extinguindo, a lei tem que morrer junto. Se a lei está em pé, não pode morrer. E eu gostaria que não morresse, inclusive. Dá parecer com a emenda, deputado Marcio, depois acertamos o texto. Pode ser, Marcio. Pela CCJ? Pode acolher as emendas, Sr. Presidente. Eu tenho... A excelência fez emenda nesse sentido? Eu fiz emenda... Não, presidente, não tem problema. Pode acolher... Eu acolho parecer com a emenda à proposta do deputado Luiz Paulo. Aí é uma divergência de posicionamento jurídico, mas não impede que seja aprovado com a emenda à proposta do deputado Luiz Paulo. Eu não sei se o deputado Luiz Paulo apresentou como emenda de plenário. Apresentei também. Se apresentou, também pode ser pela constitucionalidade com compromisso de acolher a emenda. E se o deputado Luiz Paulo, Marcio... Sem problema, presidente. Faz parecer com emenda. Eu faço parecer com emenda. Sr. Presidente, no mérito... Acatando. Eu sou contra o projeto. No mérito, eu sou contra. Mas ele tem que ter forma legal. Isso é a minha questão. Pela Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, deputadas e deputados. O projeto de lei 5071 trata da incorporação da UESO pela UERJ. É um projeto importante. Não é um debate fácil, como eu tenho colocado para a comunidade da UESO, para a comunidade da UERJ. Nós, que temos lutado durante muitos anos pelo fortalecimento da UESO, pelo fortalecimento do ensino superior na Zona Oeste, a gente sabe da complexidade de um projeto de incorporação que, de alguma forma, faz com que deixe de existir uma instituição universitária própria da Zona Oeste. Mas, depois de muita resistência, depois de muitas batalhas para fortalecer esse ensino superior na Zona Oeste e de muita dificuldade para avançar nessa luta, a gente vem se convencendo de que a comunidade da UESO tem razão, de que a incorporação da UESO pela UERJ pode significar um fortalecimento dessa instituição na Zona Oeste, um fortalecimento do ensino superior na Zona Oeste. Hoje, a UESO tem uma série de limitações, não consegue ter um programa de bolsas próprio, não consegue, de fato, ter ações que fortaleçam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, fazendo com que, na verdade, o ensino superior estadual que chegue na Zona Oeste não tenha os mesmos parâmetros, as mesmas condições do que aquele ensino superior que é ofertado através da UERJ nas suas diferentes unidades e através da UENF, do Norte Fluminense. Então, a gente se convenceu que esse projeto de incorporação, ele pode fortalecer muito a presença do ensino superior na Zona Oeste. Para isso, é importante que a gente tenha alguns acordos importantes, como, por exemplo, a manutenção de, no mínimo, os atuais profissionais lotados na UESO, permanecendo na UESO, tanto professores quanto cargos técnicos, é fundamental que a gente tenha também um compromisso da manutenção de, no mínimo, os atuais cursos de graduação, pós-graduação e das vagas atualmente ofertadas e um compromisso de que o orçamento da UERJ vai também incorporar o orçamento da UESO, porque a gente entende, inclusive, que com essa incorporação a UERJ passa a ter condições de garantir isonomia para o conjunto dos servidores e melhores condições de funcionamento para essa nova instituição. Então, inclusive, acreditando muito de que a UERJ vai manter seu compromisso de fortalecimento da ciência, do ensino superior no estado do Rio de Janeiro e da própria presença do ensino superior na Zona Oeste, compromisso que assumiu, inclusive, de ajudar na aquisição de uma sede para o ESO, que a gente entende que com a incorporação esse compromisso passa a ser de uma sede da UERJ na Zona Oeste, o nosso parecer é favorável com emendas, fazendo emendas que vão nesse sentido de garantir a presença da UERJ na Zona Oeste com, no mínimo, um patamar inicial que seja a manutenção tanto dos profissionais quanto dos cursos e das vagas atualmente ofertadas pela UESO. É daí para cima. A gente também faz uma emenda prevendo a formulação de um plano de desenvolvimento institucional da UERJ para a Zona Oeste para que fiquem claras as metas, os objetivos para fortalecer a presença do ensino superior na Zona Oeste. Então, o parecer é favorável com emendas parabenizando toda a comunidade, não só universitária, mas também toda a comunidade que está participando desse debate visando que a gente tenha mais ensino superior, mais pesquisa e mais extensão na Zona Oeste da cidade do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Valdeck, deputado Valdeck. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia aparecer o deputado Valdeck. A presidência já antecipando aqui uma questão de ordem do deputado Helio Amar, pela Comissão de Cultura vai emitir parecer também já já. Só para fazer este tipo de solicitação, presidente. Senhor presidente, eu queria pedir deputado André Siliano para... Deputado André, queria pedir para me inscrever para discutir a matéria, quero fazer a discussão, eu não vou fazer a discussão aqui no voto, eu estou votando pela comissão, meu voto individual será de uma outra forma, é um voto protocolar pela comissão, quero discutir a matéria na tribuna para não atrapalhar a tramitação da matéria, eu vou dar o parecer favorável, independentemente da discussão que eu vou fazer. Pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafini, já estou anotando as inscrições da discussão. Senhor presidente, mais uma vez entendendo a importância deste debate... Está sem som, Flávio. Está sem som, Flávio. Presidente, mais uma vez entendendo a importância do futuro do ensino superior na Zona Oeste através dessa incorporação, o nosso parecer é favorável com emendas acompanhando o parecer da comissão de educação. Pela comissão de orçamento, deputado Marcio Pacheco. Favorável, favorável, presidente. Pela comissão de cultura, deputado Eliomar. favorável acompanhando, inclusive, o parecer da comissão de educação. Voz divergente, senhor presidente. Pela cultura. Sim, senhor. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu estou abismado, abismado com que tranquilidade se extingue uma universidade pública da Zona Oeste como a nossa UESO. Estou abismado. Estou abismado. Eu, senhor presidente, não gosto de participar dos banquetes das iniquidades. Estou votando o contrário e vou discutir a matéria e mostrar claramente o grave prejuízo que isso trará para a população da nossa querida Zona Oeste. Pela comissão de cultura, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Voto com o relator. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático, eu voto com o relator. Três a um. E digo o seguinte, esse voto, só para concluir, esse voto tem a ver, apesar das questões que o deputado Luiz Paulo levanta, que tem fundamento, que é uma forte demanda dos professores e alunos da UESO deputado Flávio Serafine deu mais detalhes e colocou até necessidades orçamentárias. Eu conversei com professores e diretores da UERJ que também são favoráveis, pelo menos os que eu falei. Então, eu sinto que há um desejo dessa incorporação. E por essa razão, respeitando essa vontade, parece que amplamente majoritária, que o meu voto acompanha o voto do relator. 3 a 1. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira, meu irmão. está sem som, Chiquinho. Acompanha o relator ou vota divergente, amigo? Não, acompanha o relator, presidente. quadro a 1. Deputada Dani Monteiro. Presidente, como disse aqui o deputado Valdeira, que não é um debate fácil. E quero ter a oportunidade de fazê-lo na minha fala em discussão aqui na matéria. Mas, dentro do parecer da Comissão de Cultura, pensando a pauta da fusão a partir da perspectiva da pauta da cultura, não tem como parecer não ser favorável, votando com o relator. 5 a 1. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Azeidan. Deputado Azeidan. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. 5 a 1. Estão inscritos para discutir Luiz Paulo, Eleomar Coelho e Valdeque Carneiro. Outros mais parlamentares que queiram discutir. Mais parlamentares que queiram discutir. Flávio Serafini, presidente. Dani e Flávio. Dani e Flávio. Sem prejuízo de outras inscrições para discutir o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente André Siliano. Senhoras e senhores deputados presentes e também os que nos assistem de forma remota. Senhores que estão aqui em plenário ou nas galerias da nossa Assembleia Legislativa, inclusive os nossos cedanianos. Este projeto de lei de número 5.071 de 2021 trata, nada mais, nada menos, da extinção da Universidade da Zona Oeste. A extinção. Eu vou ler aqui. Artigo 1º. Fica determinada a promoção... Bá, 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 bá. Fica mantida a... A incorporação da UESO pela UERJ. Senhora presidente... Só um minuto. Eu pediria... Podem me vaiar à vontade. Quando eu acabar de falar... Garantir a fala do deputado... Após o deputado falar, vocês podem se manifestar, seja com vaia, com aplauso, as manifestações estão permitidas. Mas é preciso que o deputado conclua a sua fala com o seu raciocínio. Eu pediria a gentileza e tenho certeza que vocês irão acatar. Iniciando, senhora presidenta. A emenda do projeto determina e promove a incorporação da fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste pela Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aquilo que é incorporado a sua origem inicial está extinta. Foi incorporada. Passa a ser um campus. Um campus da nossa UERJ. Um campus. E o que eu aprendi na universidade, senhora presidente, que eu me orgulho de ter frequentado, é analisar todos os problemas de forma racional. Vantagens e desvantagens. Estou aqui no Parlamento desde que a UESO foi criada e participei todos os anos das lutas para que fosse investido na UESO, que tem um orçamento ridículo de 65 milhões de reais aproximadamente. Enquanto a UERJ também tem um orçamento deficitário de 1 bilhão e 450 milhões de reais. Dito isso, senhora presidente, a luta que todos os anos se trava é exatamente para dar a UESO à condição de uma universidade e não de um campus da UERJ. Só de pedra fundamental, eu vi uns três governos lançarem pedra fundamental para fazer a sede da UESO. deputado André Siciliano propôs, inclusive, no orçamento de 22, doar 40 milhões para a UESO. Mas prefere o poder executivo acabar com a UESO e transformá-la num campus avançado. E o escreve num projeto do que, no meu entendimento, também tem pouca qualidade. Pouca qualidade. Por isso, senhora presidente, verifico que os funcionários corpo docente e o corpo discente da UESO têm razão quando dizem que seus salários estão achatados, que não tem modos e meios de conseguir dar uma educação de qualidade, que não tem comparação dos seus salários com os salários da UERJ. Tudo isso é verdade. eles estão demandando aquilo que eles acham o melhor para eles. Estou falando do corpo docente e do corpo discente. Por isso, não tiro o mérito da reivindicação. Não tiro. E tem eles o direito de aplaudir e de vaiarem. Não tiro o mérito. mas acho que essa mensagem veio assinada pelo governador. E o governador, no orçamento de R$ 85 bilhões tinha a obrigação com mais de R$ 17 bilhões que arrecadou da venda espúria da CEDAI de alocar recursos para a nossa UESO e não fazer um plano de investimento inalcançável com esses recursos conforme está proposto. Então, eu não quero e não levarei meu querido deputado Valdeck Carneiro para a minha vida o peso na consciência de ter votado pela extinção de uma universidade. Posso levar na minha consciência até outros pesos. Esse não o levarei. Porque eu não quero saber e não quero que aconteça que daqui a alguns anos seja dito que esse campus da UERJ ficou obsoleto e fora de propósito. Eu não quero e não sei o que vai acontecer. e num governo do presidente Bolsonaro que a meta é extinguir universidades como já foram propostas aqui por parlamentares dessa casa isso é uma porta entreaberta que eu gostaria que tivesse totalmente fechada. Mas mesmo assim senhora presidente fiz correções nesse projeto. Ora se vai transferir a UESO para a UERJ e ela será extinta a UERJ tem que absorver os seus 65 milhões de orçamento porque senão vai faltar recursos para a UERJ e aí vai faltar recursos para pagar a folha de todos. Então o orçamento tem que ir junto. o concurso público que está previsto na entrega 2 da Secretaria de Fazenda ao regime de recuperação fiscal com a previsão de 11 novos docentes esse concurso terá que também ser honrado para que tenha mesmo sendo um campus um atendimento técnico científico de qualidade para o corpo docente daquela instituição. Senhora presidente a leitura desse projeto de lei mostra como isso jamais foi discutido nessa casa jamais tanto é que o orçamento para 2022 chegou aqui com as duas universidades se tivesse sido discutido chegaria uma LOA com as duas universidades inseridas a segunda na primeira ao ESO na UERJ então se mandou uma proposta para 2022 absolutamente diferente daquilo que estava sendo preparado a Sorrelfa essa também é a verdade claro que o presidente da casa vai fazer uma série de audiências públicas para que todos possam de fato colocar na balança os prós e os contras mas uma audiência pública deputado Valdeck só para ouvir só para ouvir porque a decisão está tomada no projeto que foi enviado para essa casa e a responsabilidade não é do corpo docente e discente da UESO não a responsabilidade única é do governador do estado que não prioriza a educação e muito menos a educação universitária eu não estou aqui senhora presidente para esgrimir com o corpo docente e discente porque o corpo docente e discente demanda o que lhe é pertinente demandar mas cabe ao governador do estado como se trata da área de criar de administrar pessoal de criar ou extinguir universidades a competência de privativa da origem da iniciativa e essa origem ele já tomou ele já decidiu e dizer que isso também não tem o viés eleitoral custa-me crer é quase contar uma piada de mau gosto claro que todo mundo quer votar com aplauso daqueles que tem voto que é a população mas nesse caso específico o corpo docente e discente eu pergunto quis o governador consultar a população da zona oeste não nesse momento histórico inclusive que vai se inaugurar em Santa Cruz a fábrica de vacina do Instituto Oswaldo Cruz que o a zona industrial de Santa Cruz continue em atividade que o porto de Itaguaí continue em atividade que toda aquela região tem um potencial imenso de desenvolvimento e geração de emprego e renda em contrapartida a isso o que tem mais crescido na zona oeste são as milícias e o narcotráfico essa que é a dura verdade então eu me surpreendo com esse projeto fico absolutamente transtornado com essa hipótese porque divide o parlamento divide a universidade quando deveríamos todos estar juntos na mesma direção universidade pública e gratuito para todos muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o deputado Elionmar Coelho senhora presidente dos trabalhos desta sessão nobre deputada Tia Ju senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes funcionários imprensa aqueles que nos que ocupam as dependências das galerias aqueles que nos assistem pela TV Alegre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais ouvi atentamente a intervenção do nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha a quem tem o maior respeito pela seriedade com que ele tem discutido as matérias aqui nesta tribuna o presidente André Siciliano anunciou que antes de ser colocado numa segunda votação haverá duas audiências públicas que serão realizadas exatamente para aprofundamento desta matéria ou seja está delineado uma condução o presidente da comissão de educação nobre deputado Flávio Serafini deu o seu voto favorável com emendas com emendas e eu como presidente da comissão de cultura também deu o parecer favorável acompanhando inclusive o parecer do presidente da comissão de educação bom dito isto eu queria esclarecer o seguinte eu e mais outros deputados desta casa eu posso citar nobre deputado Valdeck eu posso citar nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha outros deputados eu posso citar nós estivemos sempre presente ao chamamento da UESO nas suas manifestações que tinha como objetivo fazer com que ela aquela universidade passasse a receber uma atenção diferente do governo do estado que não estava acontecendo eu sempre falei ao ESO eu tenho que fazer tudo que for possível impossível para que ela exista mas para que ela existir ela tem que ter condições para tal eu sempre falei ao ESO está localizado ela está instalada na zona oeste do estado do Rio de Janeiro zona oeste esta que possui um terço da população da cidade do Rio de Janeiro então um terço da população e eu falava é inadmissível que o governo não não compreenda a importância da UESO naquela região inclusive para acolher toda uma juventude toda uma juventude que precisa do conhecimento que é colocado exatamente para aquela juventude e para atender o que as necessidades de desenvolvimento da própria cidade e estado do Rio de Janeiro porque lá tem instalado grandes empresas lá tem instalado grandes indústrias então a UESO ela tinha tem como objetivo fornecer o conhecimento necessário tornando profissionais habilitados inclusive para atender as necessidades de desenvolvimento da zona oeste e não só da zona oeste é cidade do Rio de Janeiro é estado do Rio de Janeiro então a UESO ela é uma instituição que infelizmente não teve a compreensão dos governantes em investir em investir pesado para que ela realmente tivesse todos os recursos para oferecer mais de melhor em melhores condições exatamente aquilo que necessita para o desenvolvimento real do estado do Rio de Janeiro então nós estamos aqui num processo de discussão de uma matéria que deva ser aprofundado esse processo as audiências públicas irão existir irão acontecer e lá vamos nos preparar inclusive para a gente ter uma participação nessas audiências públicas de construção das condições para que realmente essa UESO exista de fato na produção dos conhecimentos que são necessários para o estado do Rio de Janeiro então eu queria deixar muito claro o seguinte pode até ser pode até ser eu não sou dono absoluto da verdade eu acho que ninguém aqui é dono absoluto da verdade pode até ser que no final do processo a minha opinião muda mas eu quero participar eu quero ouvir eu quero garantir inclusive o contraditório isso é legítimo nós estamos numa democracia mas por enquanto quer dizer aquela despreocupação que durante anos foi uma luta da UESO no sentido de ter mais recursos a UESO nem sede tinha a UESO no fundo no fundo para quem faz uma análise do que é uma universidade a importância dela para o desenvolvimento do estado a importância dela na produção do conhecimento necessário que esse estado tanto precisa e os governantes nunca estiveram atentos para isso não tiveram esse olhar olhar de dizer esta universidade ela tem que continuar esta universidade ela tem que oferecer as melhores condições possíveis e portanto nós temos que aperfeiçoar o seu quadro de docente o seu quadro de administrativo para que ela realmente dê a contribuição que todos nós desejamos que é existir a universidade como centro de conhecimento que dará a um estado a condição de realmente existir desenvolvimento de fato então neste sentido eu quero concluir dizendo o seguinte pode ficar certo não somos contra jamais jamais na minha vida eu serei favorável a extinguir uma instituição universal jamais mas também eu não posso ficar assistindo o desmonte a diminuição aquele desgaste permanente e constante que existia em relação ao êxodo por conta de administração de governos que não nunca tiveram compromisso com o conhecimento e a valorização deste conhecimento para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro de maneira que é isso daí é o processo quero ouvir as outras opiniões vou participar eu acho que nós devemos nos preparar exatamente para fazer uma discussão serena uma discussão séria nos marcos de um processo civilizatório mas não devemos de forma alguma descambar para a politicagem e nem também para o desrespeito a opinião contrária a nossa que é exatamente o esteio da democracia legitimidade para todos ouvimos a opinião e depois vamos para o voto e quem sabe neste voto se bata o martelo e espero que o martelo seja batido no sentido de garantir para todos que participaram do processo a satisfação de sair vitoriosa por todas essas considerações senhor presidente próximo orador para discutir o deputado valdeque carneiro senhor presidente deputado andré siciliano senhoras deputadas senhores deputados representações da comunidade acadêmica da uezo aqui professores professoras estudantes servidores do quadro técnico meus colegas do campo universitário aqui do rio de janeiro como todos sabem deputado tia ju eu estou exercendo o mandato de deputado mas tenho uma profissão uma carreira da qual me orgulho muito que mantenho a duras penas em função das nossas circunstâncias como deputado que é como professor e pesquisador da universidade federal fluminense onde ingressei para o concurso público em 1990 e trabalho como professor na faculdade de educação e no programa de pós-graduação em educação coordenando um grupo de pesquisa na área de políticas educacionais onde oriento tese de doutorado e dissertação de mestrado nesse campo portanto tenho muita familiaridade com o debate sobre o ensino superior a pesquisa a construção do conhecimento e da própria história do ensino superior do Brasil Eleomar que é uma história muito recente a universidade brasileira é um fenômeno que entre nós existe há pouco mais de 100 anos a universidade não o ensino superior avulso diferentemente de outros países da América Latina cita Guatemala o México o Peru que criaram muito antes de nós instituições universitárias o Brasil fez isso com muito atraso no início do século passado tem alguns personagens importantes nessa história o Anísio Teixeira é um deles aqui no Rio de Janeiro quando criou a Universidade do Distrito Federal entre outras e a forma de surgimento das universidades no Brasil foi muito diferente em cada contexto em cada situação em cada lugar a UF por exemplo que é a minha universidade ela surgiu em 1960 da reunião de várias instituições de ensino superior isoladas públicas e particulares que funcionavam no antigo estado do Rio de Janeiro e que foram justapostas foram reunidas em justaposição e deram origem ao FERG e depois ao UF tem outras situações deputada Dani Monteiro de universidades que foram criadas do ventre de outras universidades é o caso por exemplo da Universidade Federal de Campina Grande na Paraíba que era o campus que era o campus da Universidade Federal da Paraíba em Campina Grande se consolidou amadureceu e se emancipou e virou a Universidade Federal de Campina Grande se diferenciando da Universidade Federal da Paraíba entretanto o que nós estamos enfrentando aqui nesse debate é uma situação diferente para haver a incorporação da UESO ao ERG é preciso haver a extinção da UESO é isso que consta no projeto isso é verdade isso é o texto da lei não há aplausos nem vais para isso isso é o texto da lei para haver essa incorporação a instituição incorporada tem que ser extinta e eu quero dizer que eu conheço razoavelmente bem a história da UESO e quero também dizer ao afirmá-lo que como professor como pesquisador como deputado como cidadão eu tenho muito orgulho de vocês eu tenho muito orgulho de vocês porque o que vocês tem feito nesse período de tempo de pouco mais de 15 anos de existência é uma coisa fora do comum porque é um corpo docente altamente qualificado altamente qualificado todos com doutorado todos com expertise acadêmica nas suas áreas de conhecimento com produção acadêmica relevante que não contam no funcionamento cotidiano da universidade com apoio técnico-administrativo é impressionante talvez a única universidade do Brasil que não tenha quadros da área técnico-administrativa tem técnicos laboratoriais é claro que são do maior valor mas para o trabalho cotidiano administrativo André eu nunca vi não é que seja um problema redigir um ofício eu já vi o André fazendo isso eu faço isso isso não é um problema mas para a rotina de trabalho de quem ensina de quem pesquisa de quem orienta é preciso ter um suporte lógico quando nós tivemos recentemente no Conselho Estadual de Educação bom há cerca de dois anos aproximadamente eu estive lá com a professora Vânia que à época era pró-reitora de graduação havia duas únicas exigências duas únicas exigências André para que a UESO segundo o Conselho Estadual de Educação fosse transformada de centro universitário para universidade fosse credenciada como universidade duas únicas exigências e todas as duas exigências não dependiam da UESO dependiam de decisões do Poder Executivo quais sejam ter um campus próprio e ter uma carreira e ter uma carreira para que os profissionais possam progredir ter uma trajetória profissional que o restante das exigências o ensino a pesquisa a extensão tudo estava atendido tudo estava atendido então assim deputado Luiz Paulo que nós estamos assistindo aqui e vocês viram como eu votei aqui um voto protocolar sem nenhum entusiasmo eu não tenho nenhum entusiasmo por esse projeto único e exclusivamente para que vocês possam ter uma carreira acadêmica universitária e para que a gente não possa matar de vez o ensino superior público na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro são as duas únicas razões eu não tenho nenhum apreço por esse projeto eu sou aqui apelidado André alguns aqui brincam comigo outros criticam que eu emendo muitos projetos eu não fiz nenhuma emenda eu não quero participar desse texto eu não tenho vontade de participar desse texto eu vou dizer para vocês para salvar a carreira de vocês e para salvar o ensino superior na Zona Oeste é uma estratégia mas isso é uma vergonha isso é uma vergonha para o estado do Rio de Janeiro isso é uma capitulação do estado do Rio de Janeiro sabe por quê? porque desde 2002 quando a Faietec foi transformada em centro universitário e esses são os primórdios da UESO até hoje portanto cerca de 20 anos nenhum governo estadual nenhum governo estadual quis de fato construir as condições para que a UESO fosse a universidade nem o governador Cláudio Castro que está posando agora como salvador da UESO e tem gente acreditando tem gente acreditando esse projeto é uma vergonha é uma vergonha porque o governador que não fez nada desde agosto do ano passado que governa o estado há mais de um ano nunca fez nada pela UESO nunca ofereceu nenhuma alternativa para a UESO se consolidar academicamente não precisa dele para nada depende só do corpo docente do corpo técnico e dos estudantes e isso vocês garantem agora precisa do governo do estado para ter política pública e o governador nunca fez nada e não foi o único não nisso ele segue a sequência de todos os seus antecessores nunca fizeram nada pela UESO e agora o projeto é distinção para que ela seja incorporada ao ERG isto é uma vergonha para o Rio de Janeiro eu falei agora há pouco no meu debate que uma das áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado é ciência tecnologia e a inovação conceda em um minuto com o maior prazer nós estamos vendo aqui que neste ano de 2021 o orçamento programado para o ESO é da cada de 90 milhões de reais ora para o ano de 2022 com dinheiro em caixa dinheiro da CEDAI da venda absurda da CEDAI com dinheiro das participações especiais o governador tinha que ter feito uma outra proposta André chamar o ESO para conversar e falar da reitora Luanda Moraes nós vamos dobrar o orçamento da UESO para o próximo ano e começar a construir as condições para que vocês sejam de fato uma universidade esse aqui que está presidindo a sessão André Siciliano André Luiz Siciliano esse aqui na primeira hora na primeira hora que foi acionado por mim como presidente da comissão de ciência e tecnologia e pelo presidente da comissão de educação falou eu estou dentro do projeto da UESO e garantiu recursos para o campus lá de campo grande para a antiga dependência as antigas dependências da faculdade no Asir Bastos no Asir Isreder Bastos foi a LERJ que ia garantir então mesmo com a participação da LERJ nunca houve um gesto concreto nunca houve um gesto concreto do governador Cláudio Castro em defesa da UESO o único é isso aqui é essa matéria por isso que eu votei sem nenhum entusiasmo repito aqui pela carreira de vocês e pela salvação do ensino superior na Zona Oeste mas acho uma vergonha e uma capitulação para o estado do Rio de Janeiro deputado Márcio Pacheco vossa excelência com atenção muito breve deputado Márcio Pacheco saúdo eu saúdo a fala de vossa excelência no sentido do estreito respeito e o enorme respeito que vossa excelência tem pelo corpo docente e discento da UESO pela maneira com vossa excelência ressalta a importância deste colegiado e que o governador Cláudio Castro também tem externado um profundo respeito eu fui testemunha numa solenidade que houve na UERJ pela fala da própria reitora e do reitor os magníficos reitores do entrosamento do governo Cláudio Castro com o presidente da UERJ que vossa excelência menciona sim como um grande interlocutor neste processo e que a priori quando este projeto veio à pauta eu mesmo me surpreendi mas quando ouvi pelo entendimento o querer da própria do corpo que trouxe o projeto nós levamos ao presidente André Siliano que fez a intermediação junto ao governador Cláudio Castro eu quero apenas dizer aqui o que eu ouvi não o que eu estou achando eu ouvi do reitor da UERJ e da reitora da UESO eu ouvi eu não estou inventando nenhum governador fez por essas duas universidades o que fez e fará agora com esta fusão não extinção nenhum eu ouvi dos dois reitores eu quero dizer aqui o que eu ouvi deputado Eurico não o que eu estou inventando o reitor da UERJ e a reitora da UESO disseram a seguinte frase nenhum governador como o governador Cláudio Castro respeitou essas duas entidades como o governador Cláudio Castro está fazendo em seu governo e ela e ela foi ressaltada porque também disseram os dois reitores que nenhum presidente da Assembleia Legislativa tinha feito por essas duas universidades com o que fez o André Siliano e é por esta nesta fala respeitando o entendimento de vossa excelência é que eu me filio a fala dos dois reitores o governador Cláudio Castro entendeu proposta feita pela UESO a necessidade desta fusão e eu digo em nome do governador Cláudio Castro em nome da liderança será a melhor fase da UESO com esta fusão porque o governador Cláudio Castro respeita a UERJ devolveu a dignidade para a UERJ devolverá a dignidade para a UESO nesta fusão querida pelas duas universidades repito nenhum governador fez por essas duas universidades o que está fazendo e fará o governador Cláudio Castro obrigado deputado Márcio Pacheco eu devo estar eu devo estar delirando eu só posso estar delirando eu só posso estar delirando artigo segundo desse projeto de lei meus colegas artigo segundo a incorporação de que trata o artigo primeiro resultará na extinção da UESO Márcio Pacheco Márcio Pacheco vamos falar das coisas usando o nome que as coisas têm artigo segundo desse projeto a incorporação de que trata o artigo primeiro resultará na extinção da fundação do Centro Universitário Estadual da Zona Leste da UESO está sendo extinta a UESO para que ela possa ser incorporada a UESO não existirá mais a não ser na alma no coração na memória de muita gente boa de muita gente essa aqui é a verdade dos fatos a verdade é a seguinte a gente demonstra respeito quando a gente governa é da forma como a gente governa e executa o orçamento a gente demonstra respeito quando a gente está no parlamento da forma como a gente vota e legisla a gente demonstra respeito pelas instituições quando a gente está no poder judiciário da forma como a gente julga então onde está o projeto do governador Cláudio Castro para garantir o plano de cargo de vocês para garantir a DE para garantir as 40 horas a isonomia com o corpo docente da UESO nunca apareceu onde está o projeto do governador Cláudio Castro para criar o corpo técnico administrativo da UESO nunca apareceu então não me venha com esse tipo de papo isto não é verdade o único ato do governador Cláudio Castro em relação à UESO é essa mensagem aqui mas é claro que eles querem é normal e eu comecei falando sobre isso por causa da carreira deles e por causa da presença do ensino superior público na Zona Oeste essa é a única razão do meu voto absolutamente desanimado e incomodado mas é claro que eles vão querer é claro que eles vão querer qualquer um ia querer 5 mil, 6 mil reais um professor com doutorado que história é essa? não tem dedicação exclusiva não tem bolsista não tem laboratório não tem assistente administrativa todo mundo ia querer mas que papo é esse? parece agora que o único grande sonho da UESO era virar uma outra coisa que não fosse uma universidade não é verdade o grande sonho da UESO era virar uma grande universidade na Zona Oeste como tinha tudo para ser com esses professores e professoras com esses estudantes e com esses servidores isso não aconteceu que cada dia a cada dia foram mortos de pura inanição essa que é a verdade dos fatos por isso não vamos inventar inventar uma outra narrativa não vamos inventar uma outra conversa cada um assume as suas posições nós mesmo na divergência temos que nos respeitar mas isso é o que está escrito aqui nunca houve uma proposta do governador Cláudio Castro nenhuma mensagem sobre a UESO para essa casa nenhuma mensagem nem sobre apoio administrativo nem sobre carreira docente nem sobre o campus a única proposta que saiu sobre o campus foi do presidente André Siciliano portanto não vou admitir não vou admitir que se conte uma outra história que se produza uma nova uma narrativa ficcional para defender isso aqui estamos acabando com a UESO para que ela possa virar um espaço universitário dentro da UESO na Zona Oeste mas infelizmente esse não é o destino que o Rio de Janeiro merecia esse não é o destino que essa própria instituição com uma linda história apesar de muita luta e de muita diversidade produziu portanto essa manifestação que eu quero fazer deputado André Siciliano deputado André Siciliano eu queria fazer um agradecimento a vossa excelência um agradecimento pessoal como professor do Rio de Janeiro como professor universitário como membro da comunidade científica do Rio de Janeiro vossa excelência agiu na qualidade presidente da LERJ como estadista pensando o ensino superior a pesquisa a inovação do Rio de Janeiro seus gestos foram muito importantes infelizmente infelizmente não se fizeram acompanhar de nenhum gesto de nenhum gesto por parte do poder executivo na mesma direção por isso faço aqui essa manifestação meu voto na comissão foi um voto insisto aqui absolutamente protocolar protocolar e única e exclusivamente repito para que a carreira desses valorosos professores e professoras técnicos para que esses estudantes que querem se graduar querem fazer mestrado querem fazer doutorado que possam ter esse processo e que a zona oeste do Rio de Janeiro não deixe de ter um espaço de ensino superior público que é claro evidentemente que o saúde da UERJ a generosidade da UERJ claro que é um gesto largo da UERJ mas essa história não pode ser contada de forma ficcional mataram a UESO por 20 anos consecutivos de inanição agora me aparece alguém querendo ser o salvador da pátria com um projeto que extingue a universidade e coloque a universidade como parte de uma outra universidade é um demérito ser parte da UERJ mas é claro que não a nossa setentona UERJ é um orgulho do Rio de Janeiro mas a UESO também era e é isso que eu queria dizer aqui e encerro a minha manifestação André muito obrigado presidente só um pela ordem muito rápido não poderia deixar de registrar fazer esse registro hoje dia 3 de novembro comemoramos o dia que foi instituído o voto feminino as mulheres os deputados e deputadas aqui presentes foi um marco lá em 1932 quando as mulheres conseguiram o direito de ir às urnas votar foi um passo importantíssimo para que nós mulheres hoje estivéssemos no parlamento então eu não poderia deixar presente de lembrar dessa data tão histórica e tão marcante que foi o direito do voto feminino que nos permitiu mais uma vez falo essa trajetória de podermos estar aqui hoje representando as mulheres no parlamento viva o voto feminino viva as mulheres elas podem estar onde elas quiserem estar parabéns bem lembrado deputada antia há sobremesa e requerimento que requer a prorrogação da presente sessão por 30 minutos deputada Luiz Paulo seus que aprovam estão aprovados deputada Dani em seguida Flávio Serafim esse boa tarde na verdade boa tarde à mesa deputados e deputadas boa tarde à comunidade da UESO esse não é um debate fácil de ser feito e eu queria trazer aqui dois elementos para contribuir também com o debate que embora não é fácil é necessário que seja feito a UESO enquanto centro universitário ela foi inaugurada em 2005 e ela tinha uma proposta não só de levar o ensino superior para a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro uma zona que historicamente cresce apartada dos processos do centro mas ela tinha ali também um objetivo de desenvolvimento econômico e de empregabilidade da região tanto que os cursos da UESO eles estão completamente ligados à questão do porto de Itaguaí e a UESO como uma universidade pública desde a sua fundação ela tem em si um quadro técnico extremamente qualificado professores que são formados e renomados nas principais universidades do país e quiçá até algumas do mundo então certamente a UESO ela tem um pertencimento regional e um pertencimento social muito grande e eu queria aqui trazer um elemento muito triste dentro desse debate que ela nunca foi vista como tal eu enquanto estudante da UERJ em conversa inclusive com diversos estudantes da UESO a gente sempre olhava com discrepância e olhando a UESO como o primo menos desfavorecido da família das universidades do estado a gente sempre olhava e pensava a UERJ está ruim mas a UESO está pior isso é um debate muito triste de ser feito aqui porque historicamente o plano de cargos e carreira dos profissionais da UESO seja dos técnicos administrativos ou dos professores nunca foi compatível ao da UERJ e da UEMF bem como assistência estudantil um exemplo que ainda é muito nítido da minha passagem por esse espaço é que demorou mais de quatro anos para que a UESO tivesse o mesmo direito que a UERJ conquistou via a EDA da reitoria que era a integração das bolsas a possibilidade de acumular a bolsa permanência com a bolsa de iniciação científica e eu poderia aqui dar diversos exemplos mas queria me ater nesse debate que concordo muito com o deputado Luiz Paulo em relação à importância da UESO para a região da Zona Oeste mas queria trazer aqui um segundo elemento para esse debate que é a história da própria UERJ porque a UERJ é uma universidade antes mesmo da sua própria criação a UERJ ela surge como um conglomerado de diversas faculdades estaduais e com a premissa de formar estudantes com metodologias de excelência mas da diversidade que é o nosso estado a UERJ ela sempre foi a universidade para agregar por exemplo os filhos da classe trabalhadora tanto que até hoje a maioria dos cursos da UERJ ou são diurno ou são noturnos os cursos integrais são poucos porque estudante de curso integral não pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo a UERJ ela sempre foi essa universidade que não tem um viés colonizador nos seus processos de integração regional mas um processo de convívio regional posso citar aqui a Universidade Resende que é um campus da UERJ tecnológico voltado ao polo industrial daquela região ali do sul fluminense posso citar aqui o campo tecnológico de Nova Friburgo também integrado com a dinâmica da cidade o campus de Teresópolis que abriga o curso de turismo um curso relevante para a cidade que não contava com nenhuma outra universidade antes dessa incorporação da UERJ ali e obviamente não poderia deixar de citar a FFP e a FEBF universidades localizadas na Baixada Fluminense e em São Gonçalo que pegaram as metodologias locais da educação popular e transformaram as duas universidades de educação numa das duas maiores universidades de educação do país não tem a ver apenas com a técnica de excelência tem a ver com pertencimento regional e isso eu sei que a UERJ sabe fazer a gente brincava muito no movimento estudantil da UERJ que cada campus que você ia da UERJ era completamente diferente um do outro parecia que não era a mesma universidade mas era o orçamento é igual a assistência estudantil é igual os direitos das categorias de técnicos e professores é igual não importa o campus a UERJ ela se finca no território mas ela não deixa de ser a universidade do estado e não é estadual gente é do estado ela é uma autoarquia própria que tem uma comunidade acadêmica pulsante então falo aqui que trazendo esses dois elementos não é um debate fácil de ser feito mas ele é um debate necessário porque como disse aqui deputado Valdeck não é um problema apenas dessa gestão é um problema de olhar e priorizar a universidade pública mas nós temos aqui também um compromisso com aqueles que ainda virão a possibilidade de continuar existindo uma universidade pública na zona oeste de qualidade que tem excelência no seu quadro técnico e que forme estudantes com excelência esse é um debate que eu tenho confiança na construção da filosofia uergiana ousada e alegre de se comprometer com a inclusão real da UESO e aí é que nem mãe solo com seus filhos se faltar comida para um vai faltar para todo mundo mas se tiver comida vai ter para todo mundo e isso eu reconheço na universidade do estado no entanto reconheço também e conclamo aqui o líder do governo também a presidência que esse debate não pode chegar pronto na LERJ o projeto não pode vir em caráter de urgência para ser votado eu entendo e sei o quanto que a comunidade da UESO trabalhou para esse tema chegar até aqui sei do plebiscito que foi feito com a comunidade sei que o movimento estudante da universidade num primeiro momento foi mais reativo e hoje encampo o projeto da fusão no entanto nós como legislativos precisamos ir além a gente precisa ouvir a mais eu concordo com o deputado Luiz Paulo quando traz a necessidade da ampliação do debate na própria Zona Oeste o debate aqui na casa carece de audiências públicas então não é um processo de retardar muito pelo contrário aqui voto favorável essa matéria e seguirei votando em compromisso com a comunidade da UESO mas quero discutir os meandros desse processo porque sei que a vida da UESO nunca foi fácil e nunca foi sorte chegar até aqui então precisa de muito comprometimento muito trabalho duro por isso quero reendossar o processo aqui das audiências públicas para que esse projeto retome a pauta quando o debate estiver esgotado no legislativo e muito importante a manutenção da ideia de uma universidade pública na Zona Oeste e hoje é triste reconhecer os marcos os caminhos que nos trouxeram até aqui mas é necessário fazer o debate que a possibilidade de uma universidade continuar existindo pública e de qualidade na Zona Oeste nesse momento só é possível a partir da fusão com a UERJ deputado Flávio Serafini por favor mais uma vez boa tarde senhor presidente boa tarde deputadas deputados boa tarde toda a comunidade da UESO da UERJ estão acompanhando esse debate importante primeiro lugar presidente eu quero dizer que respeito muito a fala de todos os deputados que me antecederam e que de alguma forma lamentam o caminho de resolver os inúmeros problemas que a UESO enfrenta desde o seu nascedor através da sua incorporação pela UERJ é evidente que é uma escolha realizada pela própria comunidade da UESO endossada pelo governo que é uma escolha dolorida porque é uma escolha que leva a uma mudança de rotas que é a rota que se trilhou de através da fundação centro universitário da zona oeste se buscar consolidar uma instituição própria de ciência de tecnologia de ensino de pesquisa na zona oeste mas é importante que se diga que não é de agora que esse projeto está perdendo fôlego é importante que se diga que a crise da UESO não começou agora a crise da UESO é uma crise duradoura que vem desde a sua fundação quando ela já foi criada com uma instituição universitária com menos possibilidades com menos direitos de existência de autonomia do que outras a falta de servidores administrativos na UESO consta em lei a lei que criou a UESO a criou sem a possibilidade de ter servidores administrativos assim como a lei que criou a UESO a criou sem a possibilidade de ter um programa de bolsas próprio a UESO é a instituição de ensino superior do estado do Rio de Janeiro que por mais que se chame o ESO e a gente passa então a encará-la como uma universidade ela nunca foi uma universidade ela é um centro universitário e é por isso o tempo inteiro contida uma série de limitações a sua atuação não só por ser um centro universitário mas por ser também um centro universitário sujênito que desde a sua criação contida com essas limitações então dou esse exemplo das bolsas para falar a UESO nunca conseguiu ter um programa próprio de bolsas é a única instituição de ensino superior do Rio de Janeiro que tem essa limitação o que não é um detalhe o estudante da zona oeste hoje que estuda na UESO ele tem menos possibilidade de desenvolvimento acadêmico porque a universidade o centro universitário da zona oeste desde sempre não consegue contar com um programa de bolsas próprio isso evidentemente para não falar da questão da carreira dos profissionais de educação que vários deputados que me antecederam aqui já citaram isso também não é um detalhe você tem um professor doutor na UESO ganhando 50 às vezes até 60% do que um professor doutor na UERJ ou na UENF com a mesma titulação e com o mesmo tempo de ensino superior isso não é um detalhe isso é uma realidade que faz com que o ensino superior na zona oeste seja permanentemente enfraquecido e eu quero destacar a UESO vive permanentemente uma fuga de cérebros a UESO perdeu nos últimos anos quase 20% dos seus professores quase 20% dos professores da UESO pediram exoneração essa é a realidade dessa instituição de ensino superior e aí eu como defensor da ciência da tecnologia da democratização do acesso ao ensino superior compreendendo que a vocação das universidades estaduais do Rio de Janeiro ela não é só uma vocação de produção de ciência e tecnologia ela é também uma vocação de democratização do acesso ao ensino superior ela é também uma vocação interligada a um projeto de desenvolvimento do estado ao ENF cumprindo um papel de desenvolvimento regional ao UERJ cumprindo um papel de desenvolvimento estadual e a UESO também uma instituição ligada ao desenvolvimento da zona oeste é evidente que essa fuga de cérebros está o tempo inteiro matando a potência transformadora que essa instituição tem a UENF tem muitas crises a UERJ tem muitas crises mas nenhuma delas vive uma crise tão dramática como essa da UESO e aí eu volto a repetir em pouco mais de três anos vinte por cento dos profissionais da UESO se exoneraram qual instituição do ensino superior sobrevive com isso qual política de desenvolvimento de ciência de tecnologia com minimamente pretensão de se desenvolver no médio e no longo prazo sobrevive com uma fuga de cérebros desse tamanho isso é impossível de se consolidar é por isso senhor presidente é por isso deputados e deputadas que com muita reflexão com muita dificuldade eu não tenho dúvida de que o pleito que inicialmente a comunidade da UESO traz que foi abraçada pela UERJ e que foi enviada na forma de mensagem para essa casa é um pleito que muda a rota do fortalecimento do ensino superior na zona oeste mas que por outro lado tem muito potencial para fortalecer o ensino a pesquisa a extensão a produção de ciência e tecnologia na zona oeste a gente vê a história de muitas universidades é uma história de fusões de incorporações deputado Valdeque Carneiro citou a história aqui da própria universidade federal fluminense criada através da fusão de diversas instituições de ensino superior público e privadas a própria criação da UERJ criada através da fusão de várias instituições demonstra como os caminhos que são seguidos são caminhos diferenciados qual é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro é São Gonçalo qual é a presença do ensino superior estadual em São Gonçalo é através do campus da UERJ é através da faculdade de formação de professores qual é o terceiro maior município do estado do Rio de Janeiro é Duque de Caxias qual é a forma que se dá a presença do ensino superior estadual em Duque de Caxias é através da FEBF também um campus avançado da universidade do estado do Rio de Janeiro da nossa gloriosa UERJ ao incorporar ao ESO ao UERJ o que a gente faz é colocar a presença do ensino superior na zona oeste no mesmo paradigma de regionalização da presença do ensino superior que hoje marca a presença do ensino superior em Duque de Caxias a presença do ensino superior em São Gonçalo e a presença do ensino superior em outros municípios do estado onde a UERJ se faz presente nesse caso no mesmo município onde está a sede da UERJ que é o município do Rio de Janeiro na zona oeste que é a zona que é a região do estado que mais cresce e que mais convive com a carência de equipamentos culturais de equipamentos sociais e de equipamentos também de ciência e tecnologia o nosso desafio é fazer com que esse processo signifique o fortalecimento do ensino superior na zona oeste é fazer com que de fato desse processo a gente tenha pesquisa extensão ensino indissociadamente fortalecidos na zona oeste com bolsa sem fuga de cérebros com carreiras sendo valorizadas com uma sede para o êxodo para concluir por favor para concluir por favor com uma capacidade do ensino superior de fato ter fôlego ter lastro e ter uma presença consolidada na zona oeste a gente não pode querer que o morador da zona oeste que o estudante da zona oeste sofra e tenha uma educação superior de menos qualidade do que os demais estudantes a gente não pode querer que o profissional que trabalha na zona oeste possa ter uma realidade com menos direitos do que os demais profissionais de ensino superior do estado do rio de janeiro por isso eu dei meu voto favorável e apresentei emendas e vou lutar por elas para que esse processo de incorporação signifique que nenhum professor vai ser retirado da zona oeste pelo contrário temos que ter um plano de desenvolvimento institucional que preveja nos próximos anos o crescimento dessa unidade da zona oeste para que tenha mais estudantes mais profissionais mais técnicos funcionários administrativos que hoje não tem nenhum mais bolsas enfim mais pesquisa mais ensino mais extensão mais ciência e tecnologia essa é uma construção que tem que ser feita coletivamente com a comunidade da UES e com a comunidade da UES não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 28 emendas retorno às comissões como compromisso vamos fazer duas audiências públicas já peço a comissão de educação e de ciência e tecnologia combinado com a de cultura que possam realizá-las e já podem marcar uma vez concluída as audiências eu trago o projeto propalto propalto faremos sim presidente ok anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 488421 de autoria dos deputados Marta Rocha Bebeto que altera a lei 2242 de 26 de maio de 94 para dispor sobre a destinação de prêmios prescritos às loterias exploradas direta ou indiretamente pela loteria do estado do Rio de Janeiro loteiras e as categorias de esportes para olímpicos e aos clubes formadores da forma que menciono dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça esporte e lazer pessoa com deficiência e orçamento para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco vai Márcio senhor presidente parecer pela juridicidade ok pela comissão de esporte e lazer deputado Ronaldo Anqueta deputado Ronaldo Anqueta deputado Elton José senhor presidente já já deputado Ronaldo Wellington pode ser favorável presidente pela comissão da pessoa com deficiência deputado Marcelo cabeleireiro deputado Marcelo cabeleireiro deputada Franciane Mota deputada Franciane Mota deputada Rosane Félix favorável senhor presidente obrigado pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco parecer é favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia a presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior senhor presidente a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima nonagésima quarta sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 21 minutos encerrou-se às 17 horas e 36 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 3.7.12 de 21 de autoria deputada Célia Jordão que institui a política pública pela primeira infância no estado do Rio de Janeiro pendente de pareceres das comissões de concessão de justiça e assuntos da criança e do adolescente do idoso educação segurança alimentar saúde e assuntos municipais e orçamento para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco já adiantando que o presidente de proposta recebeu 31 emendas parecer pela conselharidade pela comissão de assuntos da criança e do adolescente do idoso deputada presidente Rosane Félix parecer favorável senhor presidente pela comissão de educação deputado Flávio Serafini deputado deputado Flávio Serafini deputado Rubens Bom Tempo deputado Rubens Bom Tempo deputada Rosane Félix pela educação favorável senhor presidente pela comissão de segurança alimentar deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputada Renata Souza senhor presidente trata-se do projeto de lei 372 12 de 2020 de autoria da deputada Sela Jornal que institui a política pública pela primeira infância no estado do Rio de Janeiro senhor presidente a proposição reconhece os direitos da primeira infância já definidos em legislação federal só que a gente indica algumas questões que merecem ser resolvidas com algumas emendas seja no parágrafo segundo do artigo primeiro trazendo a definição um pouco aquém do que seja a primeira infância incluindo também o período gestacional que é algo equivocado ao nosso ver e o artigo 14 traz uma previsão de parceria com o setor privado quando admitido seria no máximo com o terceiro setor enfim nós fizemos algumas colaborações a esse projeto e a nossa sugestão de voto é favorável pela comissão de saúde deputada Mônica Francisco favorável presidente pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Atiaju parecia favorável senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco parecer favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão apresenta proposta recebeu 31 emendas retorna às comissões projeto de lei anuncia o regime de urgência discussão único projeto de lei 4915 de 21 de autoria deputado Luiz Paulo que altera a lei 8269 de 27 de dezembro de 18 que dispõe sobre a autodeclaração do proprietário de veículos automotores de conformidade com a segurança veicular e ambiental da outra providência pendente pareceres das comissões de constituição justiça de transporte defesa do meio ambiente e orçamento para emitir parecer pela comissão de constituição justiça deputado Márcio Pacheco antes porém Márcio tem uma única emenda a esse projeto Márcio esse é possível se adequar ao projeto já já falamos deputado Luiz eu vou pedir a coautoria aqui pedir o que? uma Obrigado. O deputado Márcio. Sr. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emenda. Com emenda, vai vir para a redação final. Eu acolho a emenda de plenário e peço com emenda, pedindo a vossa excelência a forma final de redação. Eu acolho a emenda no parecer. Sr. Presidente. E transformando em substitutível. Transformando em substitutível em forma final de redação. Sr. Presidente, eu queria... Vamos ao final, vossa excelência. Não, não quero declarar voto, não. Eu só quero pedir a vossa excelência que conceda, com autoria, ao deputado subtenente Bernardo. Vamos. Porque ele tem um PL 3514 de 2021, que guarda a similaridade. Então, é justo que ele seja coautor. Pode ser, Sr. Presidente. Presidência da FF de vossa excelência. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Heliomar Coelho. Favorável, presidente. Pela comissão de defesa do meio ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Parecer favorável, Sr. Presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não haveria ninguém queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, substitutivo, conforme a final de redação, que a presidência defere. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai ao autógrafo. Em tramitação ordinária, segundo a discussão, em redação do vencido, o projeto de lei 3925A, de 21, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro, o dia estadual de luta pelo fim do feminicídio. Em discussão. Não haveria ninguém queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai ao autógrafo. Projeto de lei 4375, 21, de autoria dos deputados. Roderick Carneiro, André Ciliano, que dispõe sobre a criação da biblioteca ou salas de leituras em unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas de Gaze, na forma que menciona. Em discussão. Não haveria ninguém queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai ao autógrafo. Em discussão única. Projeto de resolução. 66821, de autoria do deputado Márcio Canella, que concede o diploma de patrimônio histórico, cultural e material. No estado do Rio de Janeiro, a coral das meninas cantoras de Petrópolis. Aparece da comissão de normas internas e proporções de cena favoráveis. Relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não haveria ninguém queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 76021, de autoria do deputado André Siciliano, concede medalha tiradente de seu respectivo diploma ao professor Francisco de Assis Dourado. Aparece da comissão de normas internas e proporções externas favoráveis. Relator deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não haveria ninguém queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Só fazer um registro. O professor, deputado Luiz Paulo Francisco, foi quem embasou o parecer técnico da PGE em relação à demanda que tivemos agora no STF. E nós ali, por conta do parecer do professor, deixamos ali de discutir uma demanda, quer dizer, ganhamos a demanda de 8 bilhões de reais. Então, parabéns, professor, em nome da Assembleia. Esse projeto não é de minha autoria, sim de toda a LERJ. Então, um grande abraço e parabéns para o professor e para o doutor Bruno Dubê, procurador-geral do Estado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do regimento interno em tramitação ordinária, projeto de lei 1377-19, de autoridade do deputado Anderson Moraes e Renato Zaca, que dispõe sobre a inspeção de segurança veicular e controle da emissão de gases poluentes e ruídos dos veículos de transporte escolar, dos veículos de carga, dos veículos de transporte coletivo de passageiros e dos veículos rodoviários de passageiros, da forma que menciona. Apenas de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transporte, defesa do meio ambiente, segurança pública e assunto da polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade com emendas, senhor presidente. Pela Comissão de Transporte, deputado Eleomar Coelho. Favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Carlos Mink. Favorável, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, deputada... Deputado Carlos Augusto. Deputada Renata... Deputado... Deputado... Presidência designa, relator, deputado Márcio Pacheco. Segurança Pública. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Aparecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei nº 4894, de 21, de autoridade do deputado Gustavo Schmidt. Dispõe sobre o aproveitamento dos empregados públicos da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, do CEDAI, pela administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro e da Luta das Providências. Penendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Servidores Públicos de Orçamento, Finanças, Organização Financeira e Controle. Para mim, de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Queria discutir, senhor presidente, mas se o senhor quiser que eu discuta no final, não há problema nenhum. Olha só, eu tenho um compromisso de Zoom às 18 horas. Eu discuto na última. Não, faltam 11 minutos. Eu vou deixar que tem mais deputados querendo discutir, quatro já aqui apontaram. Então, eu vou chamar a tia Ju para que possa estar aqui na presidência, que aí eu vou... Tem gente me aguardando. Tia Ju. Então, para discutir, Luiz Paulo, deputada Renata, deputado Gustavo Schmidt. Presidente André, pela ordem, presidente André Siciliano. Tem. Pela ordem. Deputado Miquel... Não, a minha ideia... A minha ideia, presidente, é aceitar o que o Luiz Paulo falou. Só faltam três projetos para acabar a sessão. A gente podia votar rapidinho e ouvir... Tem mais uma. Não, mas eu estou dizendo que para acabar essa sessão, só tem mais três. Eles podiam discutir depois desses três. É rapidinho. E tem as declarações de voto. Então, parece que já está emitido, então eu vou adiantar e volto na discussão em seguida. Projeto de lei 490821, de autoria do deputado Dionísio Lins, considera como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, feijoada da tia Surica. Me dá lá, Luiz. Tem sete. Dependente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Cultura e Assuntos Municipais e de Movimento Regional. Permitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Feijoada da tia Surica. Feijoada da tia Surica. Aparecer pela juridicidade. Pela comissão de Cultura, deputado Eleomar Coelho. Aparecer favorável, presidente. Aparecer favorável, presidente. Deputado de Assuntos Municipais, deputado da tia Surica. Aparecer favorável, senhor presidente. Apareceres emitidos em discussão. Não haveria o que querer discutir, encerrada a discussão ou em votação. Os senhores que aprovam nesta comissão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Discussão única, projeto de resolução 719, de 21, de autoreio do deputado Carlos Mink. Dispõe sobre a realização de inventário de emissões de gases de efeito estufa, gerado pelos imóveis afetados à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com vista à sua neutralização por intermédio de plano de mitigação correspondente da outra de providência. Permitir pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente e Mesa Diretora. Pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela juridicidade. Pela comissão de Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Pela comissão de Mesa Diretora, deputada Tia Ju. Acompanho a CCJ, senhor presidente. Apareceres emitidas em discussão. Não há vendo o que quer discutir, encerrar a discussão. Não dá nem para acreditar a mim, que não tem uma emenda. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação, resolução, promulgação. Vamos voltar para a discussão do projeto... Depois vou só declarar o voto ao final, presidente. Antes, porém, da declaração de voto, tem deputada Mônica e deputada Renata. Em seguida, deputado Carlos Mink. Presidente, eu só queria consignar com a autoria do 4, 3, 7, 5A, que é o nosso projeto, que não apareceu aqui, do Flávio Serafini. Ok. 4, 3, 5A. Obrigado. Declaração de voto, então... Eu gostaria... Quem gostaria aí? Adriana, fala, Adriana, por favor. Adriana. E também da deputada Adriana Baltazar, que tinha solicitado. Obrigado. Deputado Luiz Paulo, seguida Renata e Gustavo Schmidt. Senhor presidente... Alô. Senhor presidente... Vê se não... Está ligado, o som está ligado aqui. Está bem, então... Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presentes em plenário e também que nos assistem e acompanham, opinam e votam de forma remota. Vamos discutir o projeto de lei 4894, de 21 de setembro de 2021, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que dispõe sobre o aproveitamento dos empregados públicos da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, CEDAI, pela administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, primeiro, eu queria agradecer ao relator na CCJ, presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, que nos ajudou a superar os obstáculos para que o projeto merecesse o parecer simples de constitucionalidade. Segundo, dizer aos sedanianos que aqui estão que a luta começa hoje. O projeto recebeu sete emendas, sai de pauta e volta para a segunda discussão. Claro que todos nós, em especial o deputado Márcio Pacheco, nos debruçaremos na leitura das emendas feitas ao presente projeto. Queria lembrar que esse projeto nasce da organização sindical dos próprios sedanianos. Nasce com eles. E é abraçado muito justamente pelo nosso deputado Gustavo Schmidt. E ele visa, visa que os sedanianos que estão sendo tratados de forma totalmente desumana e desigual pelo processo de concessão da água e do esgoto à iniciativa privada, possam permanecer com a sua força de trabalho operante dentro da SEDAI, consoante a proposta explicitada no artigo 1º, que pelo menos esse prazo se estenda até a conclusão e ampliação da captação, adução, distribuição de sistema d'água da Baixada Fluminense. E a Secretaria de Planejamento seria encarregada do manejo desses funcionários nas mais diversas instâncias do governo, na administração direta e indireta. Chamo de funcionários porque todos os empregados públicos da SEDAI são concursados, não entraram pela janela. E como concursados, são funcionários, no meu entendimento, estáveis. Então, nós temos que considerar essa questão como fundamental. Volto a dizer, são seletistas, sim, mas são empregados públicos porque são concursados. Dito isso, senhor presidente, o que nós queremos é que eles sejam colocados à disposição exatamente das instituições da administração direta e indireta do nosso Estado. E quero dizer, deputado Elomar Coelho, que o Estado do Rio de Janeiro tem precedentes, precedentes diversos nas concessões à iniciativa privada que ocorreram entre 1995 e 1998. muitos foram aqueles que foram aproveitados por outros segmentos da administração pública direta e indireta. E até hoje prestam esse serviço. Alguns na Generva, outros em outras instituições, mas teve muito aproveitamento. Não estamos inovando nessa matéria. Tem jurisprudência firmada dentro do próprio Estado. Porque o que adianta, deputado Eurico Júnior, Vossa Excelência, que sempre foi defensor de um funcionário público qualificado, o que adianta de você dizer que vai estender a rede de água e esgoto, que vai contratar milhares de novos postos de trabalho, gastar rios de dinheiro em propaganda televisiva, com tempo recorde de propaganda, no horário nobre. O que adianta isso se quem vai pagar essa conta são esses mais de 3 mil funcionários concursados da CEDAI e pagar essa conta com sacrifício próprio e das suas famílias. E a prece, deputado, o que vai acontecer com a mesma? Ela vai quebrar ou vai continuar viva para manter os compromissos das suas aposentadorias? Essas são questões sociais da maior gravidade que o governo do Estado tem que dar resposta. porque, do lado dos louros e do volume de recursos recebidos, tem essa parte dura e difícil que não pode ficar como pretende a proposta inicial, de deixar esse povo no relento. Eu acredito, piamente, na intermediação do deputado Márcio Pacheco, como líder do governo, junto ao governador Cláudio Castro, para que haja essa hipótese que aqui está aventada nesse projeto de lei. E, volto a dizer, tem jurisprudência no governo e em outras ocasiões. Então, pode voltar a ocorrer. E ainda mais, e ainda mais, o senhor presidente Olhomar Coelho e os cedarianos que aqui estão. foi comemorada a assunção da GEA no dia 1º de novembro último dos serviços da capital, da parte de capital e de um outro tanto de municípios. O edital de licitação previa seis meses de operação assistida. E a assunção está acontecendo com apenas três meses ou um pouco menos de operação. Isso parece positivo, mas pode ser muito negativo, deputado Elion Marco Coelho. Porque a CEDAI arrecada algo como 500 milhões de reais por mês. Se você antecipa a operação assistida, posso eu estar imaginando que a CEDAI deixará de arrecadar um bilhão e meio que passará a ser arrecadada pela concessionária quando esta não era a previsão do edital. Para concluir? Concluindo, senhora presidente. Pode ir no edital e verificar que o prazo da operação assistida era de seis meses a contar da data da assinatura do contrato. Então, também temos que ter resposta a essa questão. Mas esse é o momento, senhora presidente, concluindo, dessa Casa aprovar esse projeto, que o governador sancione e que, de fato, esses conjuntos de trabalhadores concursados da CEDAI não fiquem no relento, quanto com a intervenção do deputado Márcio Pacheco. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador, deputado, deputada Renata. O tempo está sendo cronometrado no painel. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, estou aqui discutindo o projeto de lei 4894, de 2021, do deputado Gustavo Schmidt, que dispõe sobre o aproveitamento dos empregados públicos da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, CEDAI, pela administração direta e indireta do Rio de Janeiro e das outras providências. É importante dizer a todo o CEDAIano e a toda a população do Estado do Rio de Janeiro que esse projeto de lei faz justiça diante da injustiça que foi a privatização da CEDAI. Faz justiça aos empregados públicos do quadro permanente da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, após a conclusão das concessões de água e esgoto até então administrada pela CEDAI, serão geridos pela Secretaria de Estado de Planejamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro até que se conclua a ampliação da captação, adução e distribuição do sistema de abastecimento de água da Baixada Fluminense, assim como sejam definidos os municípios do interior que ficarão sobre a operação da CEDAI. Esse é o conteúdo do projeto que ainda traz um elemento central que os empregados públicos da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, mediante opção em tal período, serão colocados à disposição nos órgãos e entidades do governo do Rio de Janeiro, garantida a irredutibilidade salarial. Algo que não é menor, afinal de contas, a gente está falando de um momento, deputado Gustavo Schmidt, onde o desemprego bate a porta da nossa população. Hoje, a gente não tem, evidentemente, um plano no governo do Estado que recupere de maneira concreta os empregos no Estado do Rio de Janeiro e, portanto, deixar os empregados públicos da SEDAI desguarnecidos é um absurdo completo. Então, nesse sentido, o empregado público, e aí explicar para as pessoas, é aquela pessoa aprovada em concurso público, porém, que responde às regras estabelecidas pela CLT, também chamados de seletistas, sua contratação está prevista no artigo número 37, inciso 2º da Constituição Federal. A falta de um plano para os trabalhadores da SEDAI foi o que motivou a eliminar do Tribunal Regional do Trabalho que suspendeu a licitação da SEDAI no primeiro momento, mas que acabou sendo derrubado. Então, o presente projeto, senhoras e senhores, busca garantir a manutenção desses empregados com a incorporação dos mesmos em órgãos e em entidades do governo do Estado do Rio de Janeiro até que possam ser aproveitados na captação e distribuição de água que será responsabilidade da SEDAI. Isso é importante e fundamental, essa casa precisa aprovar esse projeto, mas, acima de tudo, a gente fazer um debate concreto do que representa hoje para a nossa população ter acesso a água, saneamento básico de qualidade. É isso que está em jogo. Nós temos aí a SEDAI com um, anualmente, com um bilhão, cerca de um bilhão de receita fixa. A gente privatizou a SEDAI num processo antidemocrático, num processo onde a gente não teve o debate na sociedade de maneira concreta, mas, uma vez privatizada, a gente precisa resguardar esses empregos e garantir que o serviço seja, de fato, de qualidade. São 22 bilhões nos cofres do Rio de Janeiro com a venda da SEDAI. Que esse dinheiro possa, inclusive, servir para a proposição de emprego e renda no Estado do Rio de Janeiro, mas, não só isso, que garanta os investimentos adequados em áreas centrais que, nesse momento, estão aí padecendo com a extrema pobreza e com a miséria absoluta. Então, nesse sentido, não só aprovar esse projeto, mas garantir que o governador do Estado, Cláudio Castro, que passou por cima dessa casa para privatizar a SEDAI, possa garantir o emprego daqueles e daquelas que fizeram concurso público para estar dentro da SEDAI. Então, sigamos juntos, sigamos nessa luta e é os SEDAIanos que a gente faz justiça e a possibilidade de um bom trabalho fornecido para a nossa população. Muito obrigada, Presidenta. Próximo orador, deputado Gustavo Schmidt, o autor do projeto. Boa tarde. Senhora Presidente Iajú, boa tarde, meus nobres colegas, deputados e deputadas dessa casa, a todos que estão nos assistindo na TV Alerj, e principalmente a todos vocês, SEDAIanos, que se encontram aqui nas galerias da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Fico muito feliz com o projeto de nossa autoria, o 4894, que consolida ainda mais a nossa luta desde o início do nosso mandato, deputado Eleonar Coelho, em defesa da SEDAI sempre pública, estatal, indivisível, deputado Valdeque Carneiro. Um grande guerreiro ao meu lado, como os demais pares dessa casa, que quase na sua totalidade sempre foram contra a privatização da SEDAI, que desde 1975, com a sua fusão, deputado Daniel Marcos vinha prestando um serviço de extrema qualidade para a população do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer também ao líder do governo, deputado Márcio Pachico, pela sensibilidade em dar a constitucionalidade desse projeto. A gente sabe que foi emendado, tiveram sete emendas, nós vamos lutar agora dentro da CCJ para que tudo de forma correta seja passado e que vocês, cedaianos, com toda tranquilidade, com todo merecimento, tenham o emprego de vocês garantido pelo governo do Estado. Peço aqui também ao governador Claudio Castro, já que a SEDAI deu os cofres públicos, como bem disse a deputada Renata Souza, 22 bilhões, como a gente tem hoje, deputado Eleomar Coelho, um superávit também no caixa em decorrência do barril de petróleo a 85 dólares. Então, a gente tem todos os fatores contribuindo para que o governador Claudio Castro tenha uma sensibilidade e tenha uma defesa pelo menos uma vez, principalmente para esse servidor público que tanto defendeu a população do Estado do Rio de Janeiro e que no momento de crise não perca o seu emprego. São quase 3 mil funcionários que hoje não conseguem dormir, que precisa botar o pão, o feijão, o arroz dentro de casa e a gente sabe que o Rio de Janeiro por conta da pandemia tem um desemprego altíssimo e a gente não precisa aumentar isso mais ainda. A CEDAI é uma empresa linda, tem que continuar com o seu CEDAIano e essa luta continua. Eu quero aqui deixar muito registrado o meu agradecimento a todos os meus colegas que defendem a CEDAI. Quero agradecer ao Arigirota do Sindicato Sindago, ao Humberto Lemos e abrir também aqui e abrir com a autoria desse projeto tão importante para essa casa que defende e sempre vai continuar defendendo o CEDAIano e a CEDAI pública, estatal e indivisível. A CEDAI não acabou, a CEDAI continua e a nossa luta também. Muito obrigado. Próximo orador, deputado Valdete Carneiro. deputada Tia Ju, deputadas, deputados, cedaianos e cedaianas aqui presentes, vocês, vocês que são orgulho e patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, eu quero fazer essa discussão sobre o projeto apresentado pelo nosso colega deputado Gustavo Schmidt que propõe uma diretriz de aproveitamento dos empregados públicos da CEDAI, não obstante este processo a meu ver equivocado de privatização dos serviços de distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto que foram feitos e foi feito recentemente. Esse processo de colocação desses serviços que são indispensáveis à vida e à saúde sob a lógica do lucro da mercadoria sempre sofrerá a minha crítica e o meu enfrentamento. Entretanto, entretanto, além do patrimônio que é a empresa pública propriamente dita, há um outro patrimônio a ser preservado e a ser defendido que são vocês, trabalhadores e trabalhadoras desta empresa que, como já se disse aqui, que, como já se disse aqui, não entraram de favor, não entraram de carona, não entraram por acaso, não tropeçaram e caíram dentro da CEDAI, entraram por mérito, por concurso público e isso tem que ser valorizado, isso tem que ser valorizado pelo Estado do Rio de Janeiro. Além disso, além disso, eu me permito ler, eu me permito ler o artigo 10 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assim reza, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. leio ainda o artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. O artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho, isso é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Ou seja, ao ler esses artigos da CLT, eu quero dizer que é uma coisa que precisa ser respeitada também, além da trajetória, da história, do trabalho de vocês na CEDAI, que é aquele princípio elementar, que é o direito adquirido, o ato administrativo perfeito e a coisa julgada. A CLT preconiza, em vários dos seus artigos, que há direitos que assistem vocês e esses direitos têm que ser absolutamente respeitados, de mais a mais, de mais a mais. Como o Gustavo disse aqui, eu quero repetir, esta malfadada concessão dos serviços da CEDAI não acabou com a CEDAI. Tem uma parte dos serviços de captação, de tratamento, que continuam sob a esfera da CEDAI e consequentemente a gente não pode fazer vista grossa com qualquer tentativa de desmantelamento do pessoal dessa empresa. Mas ainda no Rio de Janeiro, pessoal, nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro, esse estado não é para amador, todo mundo aqui já sabe que o Rio de Janeiro não é para amadores. De 2014 para 2019, nesse intervalo de cinco anos, o Rio de Janeiro foi o estado da federação que mais perdeu emprego com carteira assinada de todo o Brasil. O que é? A gente vai engrossar esse cesto? A gente vai botar mais gente no desalento? Mais empregados, mais empregadas, mais famílias? É isso que a gente vai fazer absolutamente. E além disso, tem déficit comprovado de servidores e servidoras em várias áreas do serviço público estadual. Qual é o problema, deputado Eurico Júnior? Qual é o problema de forma racional, inteligente e humanista? Aproveitar empregados da CEDAI para atuar eventualmente em outras áreas da administração pública estadual, seja direta, seja indireta. Por isso, nós vamos lutar. Agradeço ao deputado Márcio Pacheco, é preciso agradecer ao Márcio Pacheco, que teve um papel importante. Agora, pouco, na tramitação desse projeto durante esta sessão, nós vamos em frente para produzir um texto de consenso, Márcio, um texto de consenso, mas para garantir o direito, a tranquilidade e o trabalho de cedaianas e cedaianos, que a concessão foi feita em parte da CEDAI, mas ainda tem uma grande parte da CEDAI que fica e ainda tem esse patrimônio do Rio de Janeiro que fica também, são os trabalhadores e as trabalhadoras da CEDAI. Vamos em frente, não ao desemprego da CEDAI. Deputado Eurico Júnior. Senhora Presidente, senhores deputados, todos os servidores concursados da CEDAI aqui presentes, quero em nome de todos os servidores presentes e também esses que estão assistindo pela TV Alerj, saudar em nome do vereador Kiki, de Miguel Pereira, do vereador Cadinho, lá de Patilão Férez, só para mostrar a importância que tem a CEDAI no interior. servidores da CEDAI se elegem vereador pelo trabalho que a CEDAI presta à comunidade. Eu não poderia também destacar aqui na tramitação do projeto o voto dado pelo líder do governo e presidente da Comissão de Constituição, deputado Márcio Pacheco, quando a Comissão aprovou pela constitucionalidade do projeto. O deputado Luiz Paulo foi muito feliz aqui quando citou que durante o período que ele foi governador do Estado, de 96 a 99, no governo Marcelo Alencar, algumas privatizações foram feitas e todos os servidores daquelas instituições privatizadas, deputado, foram reaproveitados em órgãos do Estado e nas suas empresas. Já tem, então, jurisprudência do próprio governo do Estado do Rio de Janeiro. Esses servidores da CEDAI, todos concursados, como bem falou aqui o deputado Luiz Paulo, eles têm capacidade, eles fazem chegar água de qualidade, eles têm qualidade administrativa. Nós não podemos ampliar o número de desempregados, como bem falou aqui o Valdeque. Precisamos, sim, aqueles que não poderão continuar na CEDAI, que eles possam ir para os diversos órgãos do Estado, nos seus municípios, próximos aos seus municípios, onde o Estado tem uma carência muito grande de servidores em diversas secretarias, em diversas secretarias e também em diversos empresas públicas. Então, senhora presidente, eu quero deixar aqui a minha alegria para parabenizar o deputado Gustavo Smith, que abriu coautoria para todos nós, eu quero ser coautor desse projeto, quero acompanhar, quero pedir aqui que, após a segunda discussão desse projeto, o nosso grande líder, Marcio Pacheco, possa encaminhar em nome da LERJ, junto com o presidente dessa casa, André Ciliano, junto ao governador, para que essa transição possa acontecer sem que nenhum servidor venha a ser prejudicado, que nenhum direito, como leu aqui o Valdeck, nenhum servidor possa perder qualquer direito e que, pelo menos isso, que os servidores da CEDAI possam estar ajudando em outras áreas, como sempre fez todos os servidores, o governo do Estado. Eu me elegi vereador em 1982, portanto, tem algum tempo que eu fui vereador, alguns anos, foram 39 anos, não tem nenhum servidor, nenhum servidor, deputado Marcio, da CEDAI, que ainda não está aposentado, que eu não tenha visto, na minha região de Partido Alferes, Miguel Pereira, Vassoura, Paraíba, daquela nossa região, que eu tenha acompanhado a entrada dele na CEDAI, toda a luta dele nesse período inteiro. Doutor Luiz Paulo falou que eu sou um defensor dos servidores, sou sim, eu sou servidor público estadual, também concursado, professor, dei muita aula, ralei muito, de 7 da manhã de segunda-feira até às 20 horas de sábado dando aula em escolas particulares, em pública federal, me dediquei muito, e assim como os vereadores de Partido Alferes e Miguel Pereira, que estão aqui, o Cadinho e o Kiki, graças ao meu trabalho como professor, é que eu consegui me eleger vereador, assim como eles, com o trabalho deles, e o trabalho e a importância que a CEDAI tem na vida de cada um da cidade, principalmente no interior, que eles também se reelegeram, elegeram e se reelegeram vereadores. A CEDAI, ela é muito forte, ela é muito importante, nós temos aqui, após esse reaproveitamento de todos os servidores nos órgãos do Estado, a gente continua acompanhando aqui, fiscalizando, para que as empresas que pegaram a concessão da CEDAI possam, no mínimo, fazer o mesmo trabalho que os servidores da CEDAI sempre fizeram e tocaram essa grande empresa do nosso Estado do Rio de Janeiro. Salve a todos os servidores da CEDAI e parabéns à Assembleia Legislativa que está dando uma grande demonstração de o que é ser justo. Muito obrigado. deputada Mônica Francisco para a declaração, dizer que também quero ser coautora desse projeto, com certeza o deputado Gustavo Schmidt já abriu para todos nós e Vossa Excelência tocou num ponto importantíssimo, o Estado tem um déficit enorme de servidores públicos em diversas áreas, em diversos setores e que os cedaianos serão muito bem-vindos com a sua capacidade, com o seu desempenho. Eles precisam permanecer no corpo do nosso Estado, contribuindo para o crescimento do nosso Estado e que possam muitos deles também, deputado da Lihoma. Obrigada, Tia Ju. Eu quero aproveitar e fazer um combo, aproveitar a discussão para declarar voto favorável nos dois projetos, no projeto de minha autoria, que institui o Dia Estadual de Luta contra o Feminicídio no Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos o lançamento do dossiê Mulheres e vimos que em 2020, quase 100 mil mulheres, 98 mil mulheres no Estado do Rio de Janeiro, sofreram violência doméstica e familiar. Então, essa Casa aprovar um projeto como esse garante a possibilidade de defesa da vida das mulheres. Nós fizemos parte da CPI que investigou as causas do feminicídio aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu fui vice-presidenta, CPI presidida pela deputada Marta Rocha e a relatoria feita pela nossa querida deputada Zeidã. E nós vimos a importância desse tema ainda hoje, sabendo, deputada Renata Souza, deputada Tiaju, que as mulheres negras são as mais impactadas pelo processo das violências domésticas e familiares. Em âmbito de pandemia, exponencialmente maior o risco de morte dessas mulheres e nesse momento de fome extrema e de pobreza extrema no nosso Estado. Então, agradecer aos pares dessa Casa pela aprovação e para que a gente encaminhe, a gente espera, viu, deputado Márcio Pacheco, que nós possamos ter esse projeto de lei sancionado para que o Estado do Rio de Janeiro garanta a defesa da vida das mulheres com política pública efetiva para que isso aconteça. E também, em primeira discussão, aqui já com o nosso voto favorável, porque entendemos a importância da memória técnica da SEDAI e da memória afetiva da SEDAI em relação aos espaços de pobreza, aos territórios mais vulnerabilizados do Estado do Rio de Janeiro, que são as favelas e as periferias. Quando a gente olha para a Zona Oeste, para a Baixada, região metropolitana, para as favelas da cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe, eu mesma, a minha vida ela é atravessada pela questão da água, não há mulheres, e aqui eu chamo a atenção das mulheres, não há mulher de favela e periferia, deputada Renata, que não tenha uma relação com a água. Eu, quando pequena, já ganhei uma lata de óleo, deputada Eleomar Coelho, para carregar água no Borel. E a gente sabe que a maioria da relação, a maioria, na maioria das vezes, a relação com a CEDAI se dá no âmbito da base da CEDAI, é com os trabalhadores, é com a galera da ponta. Então, não é com a direção, são com os trabalhadores, que são a memória técnica, que sabem por onde passa o cano, sabem como resolver a questão do esgoto. É para lá, é a esses trabalhadores e trabalhadoras que a maioria dos moradores de favela e periferias recorrem na maioria das vezes. Então, garantir uma CEDAI que se garanta do povo, sob os auspícios do povo, e é um dos nossos maiores patrimônios do Estado do Rio de Janeiro, é garantia de defesa da vida. A gente precisa estabelecer a universalidade do saneamento. A gente precisa garantir essa memória técnica. a gente precisa garantir, como dito aqui, acho que foi a deputada Renata que mencionou, que não haja redução de salários, que haja manutenção dos empregos. Nós estávamos discutindo aqui o processo de fome extrema e quando a gente precariza esses trabalhadores e trabalhadoras concursados que passaram pelos ritos, por estágio probatório, que cumpriram o seu período e garantiram a sua possibilidade de efetividade, estabilidade, como trabalhadores importantes que carregam essa memória. Eu estou repetindo isso porque a memória técnica é importante. O deputado Eleomar vai se pronunciar e ele sabe a importância de um engenheiro, por exemplo, de um profissional de carreira com a sua memória técnica. Isso é valiosíssimo demais. Não tem preço. Então, a gente quer parabenizar o nosso querido companheiro deputado Gustavo Schmidt pela apresentação dessa proposta de projeto que foi construída a muitas mãos. A gente olha para a justificativa do projeto, a gente vê todas as bases nas quais o projeto foi escrito e a gente viu o cuidado de que nenhum elemento faltasse, desde os valores em relação à empresa até o aspecto qualitativo do que pode impactar a perda desses postos de trabalho. Então, nós queremos aqui celebrar a proposição desse projeto, já deixar aqui o nosso pedido de coautoria e garantir que essa casa, na pessoa, não só da minha figura, mas dos deputados, principalmente dos deputados e deputadas que se pronunciaram aqui, nós estaremos em permanente vigilância porque entendemos a nossa responsabilidade como parlamentares, mas eu quero aqui individualizar a minha fala nesse momento, a minha responsabilidade como uma mulher que carregou água a vida inteira, sabe das contradições que a SEDAI tem e nenhum dos trabalhadores e trabalhadoras aqui foge da discussão das contradições, mas a gente sabe que mesmo com as contradições, a importância que essa empresa tem para o povo pobre, para o povo favelado, para as periferias aqui do nosso Estado. Então, celebrar, parabenizar a proposição e, com certeza, esse projeto será mais um dos bem-sucedidos dessa casa. Obrigada, presidente. Pela ordem, senhora presidenta. Rapidinho, deputada Renata, que ainda tem uma outra pauta. Muito rápido, só para saudar aqui a deputada Mônica Francisco pela aprovação do seu projeto que cria aí um dia de luta contra o feminicídio. Acabo de ler uma matéria no G1, deputada Mônica Francisco, em que uma mulher e a sua filha foram assassinadas a facadas em Angra dos Reis e a última pessoa a sair da casa dela foi o ex-namorado. Então, a gente sabe que o feminicídio não é brincadeira. A gente teve, inclusive, comentado com a deputada Mônica Francisco, uma cena de Halloween, uma figura com a blusa do Flamengo, atrás, escrita Bruno, e um saco preto escrito Elisa, fazendo menção ao assassinato da Elisa Samúdio. Então, a gente vê a naturalização do feminicídio e o quanto que esse processo de degradação também das relações entre homem e mulher, enfim, entre quem quer que seja, mas que coloca a situação da mulher em vulnerabilidade. Então, nesse sentido, não só parabenizar a deputada Mônica Francisco pela excelente ação e projeto legislativo, mas também trazer aqui a todos o meu repúdio diante da naturalização do feminicídio, seja nas brincadeiras, seja nas piadas. A vida da mulher, ela tem que ser preservada e a gente não pode encontrar dentro das nossas próprias casas e nos nossos próprios convívio cotidiano a situação de vulnerabilidade. Então, só para deixar esse registro. Obrigada, presidente. Combater o feminicídio sempre, combater a violência contra a mulher sempre. Deputada Elimar, vossa excelência, vai fazer uso da palavra ou a gente segue com a pauta? Só se for agora. Por favor. como dizer a um decano que ele não falará? Eu tenho juízo e eu tenho respeito. Com a palavra do deputado Elimar Coelho. Senhora presidente, deputada, Tia Ju, que preside os trabalhos desta sessão. Senhoras deputadas, senhores deputados presentes, uma saudação toda especial para os cedaianos e cedaianas aqui presentes. E eu queria começar dizendo o seguinte, esta casa tem a obrigação de aprovar esse projeto por unanimidade. Esta casa representa os interesses da população e como tal não pode de forma alguma deixar de garantir aquilo que é um direito conquistado pelos trabalhadores ao longo de muitas e muitas lutas. É um absurdo. Vocês vejam, é importante esse projeto até para a gente fazer uma reflexão. Veja bem, privatizaram a CEDAI, venderam a CEDAI, cometeram um crime com a CEDAI. E agora nós estamos atrás de tentar garantir legítimos direitos dos trabalhadores da CEDAI. Isso é inadmissível. se profissionalizar, aperfeiçoar-se como profissional, fazer um concurso e exercer atividade durante 10, 15, 20 anos. Ninguém tem o direito de desfazer isto. Isto tem que ser cada vez mais valorizado. Valorizado. o que vocês, este projeto no fundo, no fundo, ele é o resultado da mobilização de vocês incansáveis na luta em defesa da CEDAI e agora incansáveis na luta pela garantia do direito de vocês. Direito de vocês. O que nós assistimos e estamos assistindo é nada mais nada menos do que o grau de perversidade com que o capital tem avançado na vida do mundo do trabalho. Esta que é a verdade, é o capital. Às vezes, as pessoas não falam porque dizem que é invisível, não sei o que, isso, aquilo, mas nós temos que colocar na cabeça das pessoas que tudo isso é resultado da perversidade, da crueldade, como o capital querer na sua ganância tomar conta daquilo que é público, daquilo que é de interesse de todos, exatamente para colocar nas mãos de poucos que só fazem explorar a vida de todos. vamos conseguir, nós vamos conseguir a aprovação e começa a luta daquilo que nós chamamos garantia de permanência, segurança de permanência, segurança de permanência, exatamente dos direitos adquiridos. O trabalhador, ele tem direito a ter uma vida digna, o trabalhador, ele tem que ser respeitado. A riqueza do Estado do Rio de Janeiro não é feita pelo governador, nem pelos senadores, nem pelos deputados, é feita pelo conjunto da população e aí tem a participação efetiva e real exatamente da classe trabalhadora. Portanto, companheiros, esse é o nosso compromisso. O compromisso de estar ao lado de vocês, porque quem faz política escolhe um lado. E nós escolhemos o nosso muito bem. Nós sempre estivemos do lado de vocês e não vamos deixar de estar do lado de vocês agora. A luta continua, a caminhada ainda é grande e pode ficar certa. Juntos venceremos. Um abraço para vocês. Presidente, tia Jum, pela ordem, só para solicitar a coautoria no PL 4894 de 2021, já parabenizando aí a iniciativa do deputado Gustavo Schmidt pela dimensão do seu projeto. Eu, inclusive, recebi mensagem até de Itaocara pedindo apoio, não é? oradores, é fundamental para o nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputada. não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a presente sessão. O projeto recebeu sete emendas e retorna às comissões temáticas. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Elio Marcoelho para fazer a leitura da ata da sessão anterior. senhora presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima nonagésima quinta centésima nonagésima quinta sessão extraordinária que é iniciada às 17 horas e 36 minutos e encerrou-se às 18 horas e 39 minutos. Líder, aprovada a ata, passa-se a terceira sessão extraordinária do dia. Anuncio em regime de urgência e votação e discussão única redação do vencido assim emendado projeto de lei número 3339A de 2020 de autoria da deputada enfermeira Regiane que institui o programa Tempo de Mudar que dispõe sobre a responsabilização reflexão e conscientização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homem pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça defesa dos direitos da mulher de segurança pública de assunto de polícia de saúde de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle das emendas de plenário para emitir para emitir pela Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco senhora presidente prejudicadas as emendas 1 2 4 5 6 e 7 pelas emendas apresentadas em primeira discussão e contrárias emendas 3 e 8 para emitir para ser pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputado enfermeira rejane deputado renata senhora presidenta o projeto de enfermeira rejane nos chama atenção justamente agora essa casa aprovou um dia de luta contra o feminicídio e aí é importante sem dúvida nenhuma a gente construir processos pedagógicos para que homens não sejam autores de atos de violência contra a mulher então nesse sentido o nosso voto é favorável e contrário a todas as emendas para emitir para a comissão de segurança pública assuntos de polícia delegado carlos augusto delegado coronel salema delegada marta rocha deputado marcio canela deputado charles batista deputado marcelo dino deputado renato zaca deputado rosenberg reis deputado março galberto desígnio relator especial deputado março pacheco favorável para emitir parecer pela comissão de saúde deputada marta rocha deputado enfermeira rejane pedro pedro rosenberg reis deputado rubens bom tempo deputado lucinha deputado doutor del dalto deputado chico machado deputado parcer parceria 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 pela comissão de orçamento financial financeira e controle deputado março canela marcos miller deputado março pacheco favorável eu quero acompanhar o parecer da ccj senhora presidente com os pareceres emitidos em votação o parecer as emendas da ccj senhores que a própria como estão rejeitadas em votação o projeto original os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai autógrafo em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 5014 de 2021 de autoreio deputado chico chiquinho da mangueira andré siciliano que torna a música o campeão composição de neguinho da beija flor o hino oficial do estado estádio jornalista Mário Filho o maracanã pendente de parecer das comissões de constituição e justiça e de esporte e lazer para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade pela comissão de esporte e lazer deputado Ronaldo Quieta deputado Hélito José deputado Charles Batista deputado Daniel Liberon deputado Vando Família deputado Marcelo Dino deputado Sérgio Fernandes a presidência designando relator especial deputado Márcio Pacheco favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo que ele queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam e mandem-se como estão aprovado vai autógrafo em tramitação ordinária em discussão única projeto de resolução número 720 2021 doutoria deputado Bruno Dauari que concede medalha e tira dentro seu respectivo diploma ao senhor Fábio Rossi de Queiroz pareceres da comissão de normas internas para posições externas favorável relator deputado em discussão não havendo que ele discutir encerrado discussão e votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a promulgação deputada abstenção do pessoal abstenção da bancada do pessoal e do novo projeto de resolução 727 727 2021 de autoria da deputada Franciane Mota que concede a medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor Flávio Gomes de Souza médico do município de Aperibé no estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo que ele discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados com abstenção do novo e voto contrário do pessoal e voto contrário da bancada do pessoal vai a promulgação tia Ju pois não Adriana Adriana eu vi eu vi tia Ju que vossa excelência já colocou a abstenção do novo nos dois últimos projetos sim só vou reinterar também nos 5014 tá bom ok tá consignado abstenção do novo muito obrigada muito obrigada presidente querida obrigada minha querida anuncio incluindo o dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária e votação em primeira discussão projeto de lei número 4075 de 2018 de autoria da deputada Marta Rocha que autoriza o poder executivo a realizar convênios constituições públicas e privadas de ensino superior para prestação de estágio supervisionado de psicologia serviço social de áreas afins em unidades prisionais e sócio-educativas no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição de justiça pela constitucionalidade com emendas de educação favorável com a emenda da comissão de constituição de justiça de segurança pública e assuntos de polícia favorável com a emenda da comissão de constituição de justiça de orçamento financeiro de fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de constituição de justiça relatório do deputado Márcio Pacheco Renan Ferreirinha Márcio Canelli Rodrigo Bacelar pendente do parecer das comissões de constituição de justiça de educação de segurança pública e assuntos de polícia de orçamento de fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco favorável as emendas 6 e 7 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 1 e 5 contrário as demais emendas concluindo por substitutivo a presidência defere pedido de vossa excelência para para emitir parecer pela educação deputado Flávio Serafini deputado Rubens Montempo deputado Azeidã Pedro Ricardo Rosane Félix deputado Marta Rocha deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro deputado Daniel Liberon Wellington José deputado Márcio Goberto deputado Luiz Martins deputado Sérgio Fernandes deputado Dani Monteiro a presidência designa o deputado Márcio Pacheco como relator especial acompanho a CCJ para emitir parecer pela segurança pública e assuntos de polícia comissão delegado Carlos Augusto delegado coronel Salema delegado Marta Rocha delegado Márcio Canella Charles Batista deputado Marcelo Dino deputado Renato Zaca deputado Márcio Galberto a presidência designa deputado Márcio Pacheco como relator especial acompanho a CCJ presidente pela comissão de orçamento de fiscalização financeira e controle deputado Márcio Pacheco favorável acompanhando a CCJ com os pariseiros emitidos em votação as emendas de plenário com o parecer da comissão de construção e justiça senhores que aprovam o promenuço comissão aprovado em primeira retorna em segunda recebeu uma emenda o destaque há sobre a mesa o destaque da deputada Renata Souza está a emenda número um que está prejudicada nada mais havendo a tratar está encerrada a presente sessão passando por Marquinhos não é?